Vai ser, tá, à partida, à partida. Oi Manuel, e ali é o quê? O que é que eu estou a clicar ali? É a alterar. E aqui? Iniciar. E aqui já está? Parar. Ah, então já iniciou, pronto, já iniciou. Só para vos explicar o que é que está a acontecer aqui hoje, o Emanuel, o Emanuel hoje, presente, o Emanuel hoje, o meu ajudante, o meu ajudante normal das quartas-feiras, hoje não pôde vir, porque teve que ir ali e já vem, e então eu estava enrascado, e quem é que veio hoje mudar as câmaras e ajudar-me ali? O Emanuel. Já que eu costumo lavar copos. Já que costumas lavar copos, e o trabalho normalmente do Emanuel aqui é lavar copos, hoje vem ajudar a mudar as câmaras. Hoje vamos ter aqui uma noite, ai de festa, uma noite de festa, uma noite de música, daquela boa, popular, daquela mesmo do vamos à festa, vamos comer um chorice assado e vamos divertir com a malta toda. De vez em quando faço, já fiz aqui com alguma malta, e estava com saudades de voltar a fazer, até porque eu venho disto, eu venho disto da festa da malta, de bora lá mandar foguetes e ver copos, tinto e fazer, eu adoro a música popular, e hoje tenho o enorme prazer de ter aqui o Zé Carlos e a Vera, o Zé Carlos e a mulher, e a mulher do Zé Carlos, e a Vera, os senhores, os pais da criança, os pais da criança, o chave do ouro, o chave do ouro, chave do ouro para fazer aqui se quiserem fazer o mesmo, façam o mesmo também, vão buscar um copo, sentem-se no sofá, sentem-se onde se estiverem, ou fiquem de pé, vocês é que sabem, mas depois fica um bocado cansativo, e juntem-se a nós para mais uma quarta-feira de coisas divertidas e de conversar e de não sei o que é. Zé Carlos? Sim? Como é que eu? É demais. Tu já acompanhaste isto? É demais, coisinhas boas, coisinhas boas, para a gente. Temos que fazer essa música para o Quinzena, coisinhas boas para a gente. Zé Carlos, já viste isto alguma vez? Já, já. Vamos acompanhar. Vais acompanhando de vez em quando? Claro. Quando podemos acompanhar. Isto funciona assim, tens aqui um ecrã, tens malta a entrar, está ali malta de palmela do Cartaz de Vila, Franca de Xira, da Suíça, o David Pinto da Suíça, a malta junta-se aqui a nós, não somos só nós os quatro que estamos aqui, não és só tu, com a Vera, comigo e com o Emanuel, tens mais esta gente que vai entrando aqui no ecrã e está a conversar connosco durante esta noite. Vamos cantar coisas divertidas. Bora. Isto parece sumo de laranja, mas não é sumo de laranja. Tem a cor de sumo de laranja, mas o Emanuel disse que não é sumo de laranja. Está minado. Está minado. Isto está minado. Está minado. Coisinhas boas para a gente. Coisinhas boas para a gente. Pronto. Gelo. Bora lá. Vamos começar com música. Arrancas-me que esta é, eu adoro esta música, até porque eu toquei isto nos bailes a uma série de... Tu já cantas isto na estrada há quantos? Há 15? Há 14. Há 14 anos, não é? Estás a ver? É a minha memória. Já sou a 14. Vamos lá. Eu lembro para aí, sim, para aí há 15 anos de cantar isto com o meu irmão Walter nas festas e ser a música. Era esta e era o bomba. Bomba! Sei, mas quem será? Mas quem será? Pronto. Vamos lá? Arrancas com essa e depois a gente já... Enquanto eu partilho isto também no Facebook e não sei o que aí nas redes sociais. Então bora lá. Pode ser? Bora, bora. Zé Carlos. Vamos lá. Puxa! Vejam lá, pois, como é que está o som aí em casa. Estamos a experimentar. Estamos a experimentar. Palminhas. Para lá as palminhas. Para a palminhas e a casa também. Para a palminhas e o Manuel. Puxa! Na minha rua mora uma sopeira. Tem 20 anos e ainda não namora. Puxa! Na minha rua mora uma sopeira. Tem 20 anos e ainda não namora. Aqui há dias apareceu o lixado. Ai, coitadinha, está perto da hora. Aqui há dias apareceu o lixado. Ai, coitadinha, está perto da hora. Para todos. Mas quem será? Mas quem será? Todos. Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. O pai da criança está aqui. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Siga, olha a gaita. É pá, devia ter trazido um par para dançar hoje. Vocês aí em casa arranjem um par para dançar hoje que isto vai ser divertido. Bora, bora. Puxa! Enquanto não há par dançam sozinhos. Ó, boa vassoura. Ai, que saudades que eu tenho num bailarico de verão. O meu pai conheceu assim a minha mãe. Mas quem será? O atrevido. Que nesse dia pela porta entrou. Mas quem será? O atrevido. Que nesse dia pela porta entrou. Maldita a hora que a patroa descobriu. O lalandro do patrão com a sopeira dormiu. Maldita a hora que a patroa descobriu. O lalandro do patrão com a sopeira dormiu. Agora aí em casa, bora lá. Mas quem será? Mas quem será? Ainda vais explicar quem é que é? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Queres ouvir eles a cantarem lá em casa? Quero, quero. Mas quem será? Quero, escuta, escuta. Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Bora, palminhas aí também. Bora. Palminhas, Emanuel. Bate, palminhas, Emanuel. Isso aí. Eita. É a grande Alberto Praga, pá. Negaste tudo, Alberto. Negaste tudo. Agora vamos cantar todos ao mesmo tempo. Bora lá. É preciso. Mas quem será? Mas quem será? Vai. Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Eu acho que ela tá a crescer em qualquer coisa Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá A mulher do ser Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Eita! Puxa! Para vista! Eu estou só aqui a tentar colocar isto no Facebook e não consigo. Vocês têm o Facebook a trabalhar? Se calhar temos. Deixa-me cá ver. Não vou partilhar. A minha é do Zé também. Já consegui agora, finalmente. Já consegui agora, finalmente. A minha é do Zé também vai partilhar. Também vais partilhar no Facebook? Não, estava aqui com um erro qualquer de Facebook. Vocês estavam a cantar e eu estava tipo eu quero curtir isto e estou só aqui preocupado. Espera aí, vamos... Podemos repetir. Ah, não, daqui nada vais ter que repetir, por favor. Porque eu vou chamar alguns amigos meus para virem para o baile. A gente tem que fazer a festa hoje. Vamos ali para a rua. Agora o Alfredo Silva chama a Lisete. Chama a Lisete? O que é que é chamar a Lisete? Olha agora. O que é que é chamar a Lisete? Olha aí, oi Manuel. Para de fechar concertos, pá. É Lisete que eu comprei uma trotinete. É que é o Elas. Pois é, vocês têm uma música que é a trotinete. Foi. Para andar com a Lisete. Nós não temos só uma música. Espera aí, Lisete era só porque rimava com trotinete, certo? Não, a trotinete é que lisava com a... Lisava com a... Lisava com a... Primeiro era para ser avionete. A avionete. Sim, mas depois não conseguíamos transportar a avionete, mudámos de... É pá, eu estou aqui a ter o... Olha lá, eu, Manuel. Tens algum cabo de iPhone que trabalhe? Aliás, alguém tem um cabo de iPhone que trabalhe? No mundo. Não existe. No mundo. Não há um cabo de iPhone que trabalhe? Não, ainda não inventaram. Isto é que é uma coisa que o José... Que horror. Não, é... Os cabos de iPhone... Não sei o que é que se passa com os cabos de iPhone. Ah, 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 os cabos de iPhone. É o quê? Nada, nada, nada. O que é que tu fizeste? É que só te gireste. Não é nada. Este paguei 20 paus por ele. Não, mas é da chip, não. E ah, se tivesse comprado um R$3,99, estava a trabalhar. Foi. Isto é impressionante. Até saí de uma loja. Vocês têm lojas, não é? Já vamos falar sobre estas coisinhas todas. Vocês têm lojas, pá. Olha, vamos ali ao chat. Chama o Roseto, também rimba contra o tinete. Diz o Carlos Maruta. Pois é. Também pode ser. Também podemos andar na trotinete com o Roseto. É quem quiser. Cantei a trotinete. Dispara aí. Atenção que o Zé Carlos fez o favor de trazer uns backing tracks. Uns playbacks instrumentais. Como deve ser, não é? Como deve ser. Mas daqui a nada vais-te ver à bomboca que vais ter que improvisar que eu vou tocar a piano e tu vais ter que cantar. Mas agora, dispara aí a trotinete. Vai. Só duas ou três musiquinhas só para a gente se ambientar à festa. Olha aí. E vê se o meu... Ah, o telefone já está a pegar. Eita! Com o alisete. Comprei uma trotinete para andar com o alisete. Com a subida dos preços está tudo caro. Eu deixei o meu carro parado à porta de casa. E comecei a poupar um tiquetinho. E a fazer como o vizinho e a mulher que é uma brasa. Já andei a pé. Andei de skate e biciclete. Nunca fiz como alisete ter o carro sempre parado. Comprei uma trotinete. Comprei uma bem giraça para andar na rua, na praça. Ela vai para todo lado. Comprei-me a trotinete para andar com o alisete. Eu ando rua de cima, rua abaixo com ela. Comprei-me a trotinete para andar com o alisete. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Trot-trotinete, trot-trotinete, trot-trotinete. Bora! Trot-trotinete, trot-trotinete, trot-trotinete. Isso! Eu comprei uma trotinete. Mas ando com a Suzana. Tens que arranjar uma alisete. Todos os dias quando acordo de manhã Eu tiro a trotinete dentro da minha garagem E alisete quando passa a minha porta Com a sua trotinete faz sempre uma paragem O que mais gosta é da minha companhia Seja noite ou seja dia Montada lá vai ela E o que eu mais gosto é da minha trotinete Para andar com o alisete Sempre montado nela Comprei-me a trotinete para andar com o alisete Eu ando rua acima, rua abaixo com ela Comprei-me a trotinete para andar com o alisete A coisa que mais adoro é andar montado nela Trot-trotinete, trot-trotinete, trot-trotinete Trot-trotinete, trot-trotinete Trot-trotinete Boa noite para a Vila Nova Caia Trot-trotinete, trot-trotinete Trot-trotinete Para andar com a Suzana testemar o que era Trot-trotinete, trot-trotinete Abraço Manel Vai, segurem-se Segura! Para na porta de casa E a poupar um dinheirinho E a fazer como o vizinho E a mulher quer uma brasa Segura! Já andei a pé Andei de skate e biciclete Nunca fiz como o alisete Ter o carro sempre parado Canho na moda Comprei-me a bem girasa Para andar na rua, na praça E agora são vocês a cantar, vai! Comprei-me a trotinete Para andar com o alisete Mano no ar, bora! Para andar com a Suzana Comprei-me a caravana A coisa que mais adoro é andar montado nela Comprei-me a trotinete Para andar com o alisete Eu ando rua acima Retalto com ela Comprei-me a trotinete Para andar com o alisete A coisa que mais adoro é andar montado nela Doandas tudo! Trot-trotinete 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 estava ali um comentário eu adorei esta música adorei esta música estava ali um comentário, como é que o David não conhecia isto isto vai ser a música de verão, eu espero que isto seja a música de verão, até porque cada vez há mais trotinetes e cada vez há mais lisetes não há, por acaso não há muitas lisetes estão a nascer agora ainda estão para nascer ainda estão para nascer as lisetes o comentário do Manel que estava ali que dizia, andás com a Susana tens de ter uma autocaravana comprei uma autocaravana para andar com a Susana e para andar com o Simões com os caminhões obrigado carros de moito obrigado, mulher do Zé Carlos é pá, você eles conheceram-se durante o jantar já agora um agradecimento à malta que está ali a comprar champanhes para a gente e cervejas não sei o quê não, às vezes há malta que manda no superchat manda um dinheiro que ajuda a pagar o jantar muito obrigado por isso obrigado obrigado aos soldados ah, o membro chama-se soldados de Portugal champigné de Sourmarne em França suponho é Sourmarne tudo o que é surro qualquer coisa normalmente é em França obrigado e beijinhos ah, eles estavam-me a contar no jantar que se conhecer tu conheceste ele eras pequenininha e ele ia tocar a tua terra é verdade nos bailes de ele era o mais giros lá do conjunto é eras o único era o one man show era o mais novo era o rapazinho mais novo porque o chave do ouro tem ela andava a brincar a apanhada e tu apanhaste mais tarde mais tarde mal sabia eu então tu já tu tinhas o quê? 20 tal anos 17, 18 e ela andava pequenininha lá nos bailaricos ela tinha para aí 6 ou 7 anitos coitadita coitada, inocente peraí, pronto conheceram-se para aí não, mas não foi nessa idade que começámos a namorar calma lá peraí vamos ter que parar este podcast vamos ter que parar este podcast corta, corta corta portanto, anos mais tarde hoje a história é engraçada por acaso anos mais tarde começas a cantar a mulher do Zé sim ela primeiro foi cantar para o chave do ouro primeiro a primeira começa como cantora do chave do ouro depois ainda amadureceu ali uns anos e tal e depois compraste uma trotinete isso foi agora é pá, obrigado olha, estás a ver a malta de França não sei porquê o que é que se passa com a França que a malta manda dinheiro para aqui para a gente obrigado David adora o teu show o de Natal foi show de esbola foi-se a senhora até porque o Manuel estava bêbado nesse dia cantei Mulher Ingrata e a Mulher Ingrata olha, só porque tu mandaste 5 euros Mulher Ingrata que tanto me castiga anda cá anda cá mete aqui peraí, 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 peraí até só que agora durante 30 segundos não há mudanças de câmara porque o homem estava ali vai e não estou ali e não estou ali não sei o que é que é que é que é que é que é Mulher Ingrata que tanto me castiga tens a pacata já rapada das formigas há tanto tempo que não me dás nenhum gestão isto se assim continua vai haver revolução eu conheço homens comem, bebem, fazem tudo só eu então sou feliz por um canudo há tanto tempo que não me compras um fato eu se lá apanho ah não, ai há tanto tempo que não me compras um fato ando com este tom de roto isso não rima parece um farrapo não, não Mulher Ingrata que tanto me castigas tens a pacata já rapada das formigas há tanto tempo que não me dás nenhum gestão isto se assim continua lá vai haver revolução tchim pum sim senhor estão contratados é do Leonel Nunes é do Leonel Nunes e entretanto estávamos a falar da vossa história de vida que é muito fofinha história de amor a banda Chave de Ouro tem 30 e tal anos 33? disseste uma coisa exato 33 anos foi há tantos anos o vosso ou seja tu andas aqui tu andas aqui há 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 30 e tal anos a virar francos com o Chave de Ouro pá e há 15 anos 14 anos 14 gravam aquele tema do pai da criança e é um sucesso do Caraças graças a quem? às pessoas às pessoas sim a música é espetacular pronto a música é espetacular nós só gravámos a música porque já tínhamos tocado ao vivo algumas vezes e aquilo era loucura ok e então pensámos é pá se calhar vamos gravar e vamos lá experimentar e então olha depois eu sei que tu fazes a mãe da criança pois foi em 2010 eu lembro-me sim eu lembro-me passado para aí dois ou três anos foi para isso não? dois ou três anos? dois anos eu lembro-me disso da resposta da mãe da criança não foi a resposta foi eu lembro-me estava num estacionamento do supermercado dentro do carro ok quando surgiu a ideia e começaram a ver malta de Alcácer do Sal Jair Malmeida atenção Jair Malmeida boa noite artistas daqui de Alcácer do Sal gosto muito de Alcácer é o guitarrista que foi fazer a passagem andando connosco a primeira vez só tinha tocado três vezes assim em palco foi a quarta vez que ele atuou em palco e foi espetáculo olha fiz Alcácer olha sabes onde é que eu almocei no primeiro dia deste ano em Alcácer do Sal não estou a brincar estou a brincar não em Alcácer vinhamos de Beja ah tiveram em Beja não estivemos juntos na passagem andando Beja e a Ana Paula sim foi a melhor passagem e a Ana Paula e a Ana Paula parámos em Alcácer tu dançaste com a Ana Paula é verdade Ana Paula que é da Alestrela olha é ali perto é já ali e nós parámos depois no dia 1 em Alcácer do Sal para almoçar que foi uma confusão do caraças começámos a almoçar no pai três e meia da tarde porque não havia lugar em nenhum restaurante e ainda bem e assim é que é e a gente não marcou tivemos que esperar pronto e o engraçado é que só havia um restaurante pá malta super simpática mas só havia um restaurante que tinha mesa naquela avenida sabe qual é que está junto ao Rio que tem os restaurantes todos havia um lá ao fundo num becozinho Salinas não não seria lá ao fundo num becozinho no fundo da avenida no fundo da avenida do lado direito direita depois à direita outra vez não não era logo direita era ali ao pé da farmácia ao pé da farmácia nem estavas lá e que tinha a única coisa que tinha disponível ainda era a esplanada só havia um problema estava a chover como carasso não sei se lembro do dia 1 de janeiro mas a chover era sério então o nosso primeiro almoço do ano nessa hora não me lembro foi debaixo de chuva não estás a perceber não estou a ver não estou a ver não contei isto não é Manolo estás a perceber almoço melhor a malta do restaurante impecável foram buscar uns chapéus daqueles de sol e puseram lá e tentaram minimizar o estrago já sei o pé de umas arcadas era o único que estava disponível ainda estava a ressacada de passagem de ano sei que a comida era espetacular e então a imagem que eu tenho desse dia almoçar lá é casar com um quispo e a chover e a malta a risco e eu está-se bem está uma experiência nova e a chover as crianças estavam salvaguardadas eu dei-me à morte eu fiquei só à chuva fiquei só ali entreguei para Deus aquilo assim olhem para mim agora olhem para mim agora e pensou assim o primeiro dia do ano não podia estar almoçando de outra forma dispara aí a mãe da criança se é onde eu estou a pensar eu já vou descobrir é num larguezinho onde uma vez fomos tocar aí numa grande festa e depois quando aquilo acabou tivemos a cair era um larguezinho houve uma pancada mas eu mantive-me ali no meu lugar enquanto a malta dava porrada uns aos outros não gostas de porrada eu nunca percebi a porrada eu nunca percebi assim eles andavam ali ao pé de mim a baterem-se uns aos outros mas aquilo não era contigo o Jaime é o pai do nosso guitarrista que esteve a cantar contigo em beja é o pai quando vieste cá para baixo como é que é o Jaime é o pai do guitarrista é pá o Jaime é aquele senhor que esteve a cantar contigo lá antes dele é em baixo já sei sabes barba já sei é o Jaime deu um show olá Jaime olá Jaime obrigado por terem cantado claro há também as de Ribadigiano saudades de Portugal champinhe surro mar vamos à mãe da criança eu quero ouvir a resposta a mãe da criança quero ouvir a resposta ainda lembras da mãe da criança? eu posso tocar aqui se quiseres vá toca aí sabes é que tu é que cantas normalmente não me lembrei como é que é isso espera aí ai não olhem para a mãe pode para mim para a mulher do Zé na minha terra está tudo espantado sem saber bem o que aconteceu ok isto é a resposta na minha terra está tudo espantado sem saber bem o que aconteceu já aparecem com bebês ao colo e dizem logo este filho é meu já aparecem com bebês ao colo e dizem logo este filho é meu mas quem será? mas quem será? mas quem será? a mãe da criança eu sei lá sei lá eu sei lá sei lá mas quem será? mas quem será? mas quem será? a mãe da criança sei lá sei lá eu sei lá ela canta isto muito a medo já reparaste sabe o que é que foi isto? porque foi na altura em que o Cristiano apareceu com a criança sim mas aaaah aaaah barriga porque eu agora estava a pensar nisto mas esta música não faz sentido faz foi por causa disso faz só faz nesta situação e foi por isso que nós fizemos essa versão é que só faz nesta situação quem é a mãe da criança oh puta é aquela é aquela a mãe é aquela pois mas não naquele caso não se sabe o pai é mais difícil descobrir aquela é a exceção e a música foi a exceção vocês têm quantos filhos? eu tenho dois ela vai ter a mulher dos ainda não tem a mulher não tem vocês não têm um filho em conjunto? tens medo que depois que depois não saiba quem é o pai da criança eu não disse isso eu não disse isso mas pensaste eu não disse isso ele chamou pelo meu nome desculpa enganei-me 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 foi sem querer foi sem querer foi sem querer é pá o senhor oi Manuel hoje no preço certo agora ia realizar câmaras olha para ti agora quem viu há bocado e quem vê agora quem viu há bocado e quem vê agora mas com grande estilo mas com grande estilo olha o que é que tem sido mais para a gente ouvir aí escolhe tu escolhe tu de vez em quando vais te esperando uma coisa a seguir a isso eu vou ter aqui um desafio engraçado então olha queres cantar aquela aquela música que tu gostas muito de cantar à noite oi como é que se chama a música nova? não me lembro diz lá não me lembro eles não conhecem ficam a conhecer é trotinete e a outra música nova chama-se pá olha para mim diz lá é pá olha lá brigas conjugais aqui não nunca tivemos nenhuma faz amor comigo faz amor comigo faz amor comigo é essa não não é esta assim vai a cara dele é genial a cara dele olha para ela grande apete que eu vejo se achar grande abraço um abraço para o Algarve quando eu te conheci o meu mundo parou passado algum tempo chamaste-me de amor fomos os dois à praia nós fomos ver o mar deitada na areia corpos a transpirar e aconteceu nós beijamos na boca e deixaste-me louca de amor por ti o tempo parou e nada mudou e o nosso amor nunca mais vai ter fim faz amor comigo faz amor comigo faz amor comigo o amor és tu faz amor comigo faz amor comigo faz amor comigo I love you faz amor comigo faz amor comigo faz amor comigo faz amor comigo o amor és tu faz amor comigo faz amor comigo faz amor comigo Em algumas casas já só se ouviste faz amor comigo Que a malta a cantar lá em casa Estão a ouvir isto e estão a cantar lá em casa de sabedoria Estão a cantar, estão E ela diz dói-me a cabeça, filho Eita, vamos falar sobre isso a seguir Para ver se acabamos com isso de uma vez por todas Mas eu te conheci, o meu mundo parou Passado algum tempo, chamaste-me de amor Fomos os dois à praia, nós fomos ver o mar Deitados na areia, corpos a transpirar E aconteceu Nós beijarmos na boca e deixaste-me louca de amor por ti O tempo parou e nada mudou E o nosso amor nunca mais vai ter fim Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, amor és tu Eu amo você, eu não era só Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo I love you Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, amor és tu Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo I love you Aspirina para a dor das costas Dói nas costas E como é que é essa? Olha as costas Hoje não me dói nas costas Hoje não me dói nas costas Faz amor comigo Faz amor comigo Não posso dói nas costas Faz amor comigo Faz amor comigo Hoje não me dói nas costas Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Está ali um comentário E dói as costas Coitado Então assim não pode ser Paraí Paraí Diz aí Parece um bocado Eu parei naquele comentário do Profírio Grilo Que diz assim Ela estava a dizer Ah hoje não As desculpas da dor de cabeça Ali não é que lhe dói as costas Que a desculpa é essa? Eu chegasse a casa e a minha mulher Ai dói-me as costas Puta é nada de quem? Desculpa Olha mas ali quem é que dói as costas a quem? Se calhar é eu Para que era as costas Só se ele está sempre a dizer Volta dá-me as costas Eu acho que devia-se acabar Diz-me uma vez por todas Que a cena do Ah pá Isso dói-me uma cabeça Essas coisas Isto temos que arranjar Isto tem que acabar Todos os homens pensam o mesmo Sim Mas qual é a cena Qual é a vossa cena Desde mulheres Qual é a cena Quantas vezes Agora analisar o vosso caso Diz Quantas vezes é que ela diz Diz-me uma cabeça Todos os dias É todos os dias Mas eu farto-me trabalhar Para ela andar sempre satisfeita É Eu lá em casa faço tudo Ela não nega Ela não nega Ela não nega Ela está só assim Não sou eu que tenho mal feito Eu faço tudo Passo a ferro Faço a comidinha Faço a cama Faço tudo Eu passo a ferro Mulher ingrata Que tanto me castigas Diz-te dói as costas Mas outras raparigas As costas nunca me queixei Vocês Vocês Vêm Vêm A tua vida sempre foi A tua vida sempre foi o baile Exato Continua a ser a cena do baile Da festa Como é que tu defines A tua cena musical Hoje Olha peraí Está aí uma senhora Música popular Fazer o amor Faz passar a tua cabeça Nós tocamos música ligeira Até a uma determinada altura Tocávamos covers Tocávamos vários tipos de música Sim, mas como é que tu defines a tua música num estilo Para mim é música ligeira E já não é bem o baile É mais a cena do espetáculo Porquê? Porque há muitos sítios onde nós vamos Em que as pessoas não estão a dançar Estão a cantar Estão a bater palmas Estão a participar conosco Olha lá em Bejo Exato Olha lá em Bejo Mas lá também dançavam Aquilo foi forte Aquilo foi forte Aquilo foi forte Foi divertido Ok Ou seja Quem quiser faz aquilo que quer Se quiserem dançar Dançam Tu começas Começas nos bailes Estão com os covers Não sei o que Começas O Chave Dour inicialmente era isso 20 anos Há volta Fizemos Quais eram as músicas que tu cantavas Lembras-te? É pá Tocávamos muita música latino-americana Sabes Eu ainda sei falar inglês Nem italiano Nem nada disso Então como é que a malta apanhava as letras Eu sei como é que era Escreviam como Eu sempre português E pronto Como só ouvia Mais ou menos Havia aquela do Ai Ai E tanto que hávamos aquelas músicas Do Eu tinha um amigo Um amigo que cantava com o meu pai E eu lembro quando era puto De ler a letra Como ele escreveu aquilo E era exatamente É E naquela altura Sempre foi assim E passava bem E a malta divertia-se E eram muito felizes E não deixávamos dançar por isso Porque na música O conto é o sentimento E o sentimento estava lá todo O inglês não O inglês não estava Mas o sentimento estava lá todo Ai E então era isso que tocávamos Era esse tipo de música Música mais alegre Depois também dependia um bocadinho dos ambientes Por exemplo nós tivemos uma data de anos Que íamos tocar a Lisboa À Casa do Alentejo É lá Já foste à Casa do Alentejo, Emanuel? Nunca Nunca Mas gostava Mas essa coisa de um gajico tocar a Lisboa Ou João Ferreira Não sei E depois fizemos também trabalhos no CCB Em que aquilo era tipo danças de salão Era a rumba O chá-chá-chá A valsa O tango Aquela cena toda Sempre é que eu te pergunto O que se passa ali no chat? Espera aí Quando Comido onde é? Eles estão numa conversa deles no chat Eles estão numa conversa deles É um Cantem o Pica do Sete Sabes a letra do Pica do Sete? Sabes a letra? É pá E letras não sei Mas podes arranjar Olha deixa cá ver Deixa cá ver se arranja aqui o Pica do Sete Sabes que isto funciona muito também De malta pedir músicas de vez em quando Exato Quando te aparecer ali o Mas tu és uma enciclopédia de letras, né? É um beijinho da vida Ainda tenho memória Ainda assim Ainda vou conseguindo lembrar coisas A primeira vez que eu te vi foi em Grândula Eu também Aqui já há uma data É assim Na Feira do Chocolate não Não já foi muito Deve ter sido muito antes Em que tinhas o telemóvel Destes o número de telefone ao pessoal E o pessoal mandava mensagem a pedir as músicas Eu fazia isso Aí tu sabias as músicas todas As letras todas Eu fazia isso na altura Depois Ou seja Eu usei isso para aí dois anos da minha vida Que íamos para os concertos E punha um número de telemóvel no palco A gente só toca aquilo que vocês quiserem E era exatamente o que a gente fazia Sim, sim Eu recebia mensagens E a tanto que eu pedia Pá, mandem mensagem Digo-me quem é que está a pedir a mensagem Que é para eu dizer Olha, não sei quem está a pedir não sei quantos Esta é para não sei quantos Esta é para não sei quantos Qual foi o problema ali? Ao fim de algum tempo Depois aquilo tornava-se Eu lembro de fazer um concerto Que tinha, sei lá Não sei Quinze mil pessoas Vinte mil pessoas Uma coisa mesmo gigante Onde aquilo é fixe para Trinta pessoas E de repente Estás a chatear Os outros Eu cheguei a casa Tenho aí quatro ou cinco mil mensagens De SMS Loucura do que era essas E eu lembro-me nessa noite Loucura Lembro-me nessa noite De estar a ler as mensagens E de ver lá coisas espetaculares Como Vão-me casar amanhã Por favor, canta esta E coisas tão simples Que eu até sabia Mas eu não lia mensagem Porque aquela era tanta mensagem Que eu não lia Ou seja, depois eu pensei Eu para aquelas pessoas Não fui um gajo espetacular Não fui um gajo fixe E então afastei-me Dessa cena Foi giro Fiz dois anos Foi espetacular Mas depois não quis Eu tento andar aqui E não chatear ninguém Estás a ver Ou pelo menos Não faça de propósito E comecei a perceber Que isso podia de vez em quando Magoar esta ou aquilo Que às vezes fazia um pedido espetacular E que eu Com a quantidade de mensagens Que tu recebias Não conseguias ler todas Mas lembro de fazer isso Em grande lembro de fazer Perfeitamente Deve ter sido pai no 25 de Abril Ou alguma coisa assim Sim, já sei qual foi Já sei Lembro perfeitamente Olha, foi o Loção Que nos levou lá O Loção Ele é que continua lá Ele é que continua lá Grande o Loção Trabalhas muito com o Loção? Não, por acaso não Tens que te ligar Eu também não Tu também não? Também trabalhas com o Loção? E a do Zé também não Olha lá Há uma música muito fixe Que foi o Zé Reza Que já me disse este abacado Que escreveu para vocês Que era o Anda cá ao pai Anda cá ao pai Anda cá ao pai Quero dar-te um abraço Não penses que é brincadeira Anda cá ao pai Essa frase é do Caraças Eu já ouvi malta a dizer isso Eu digo isso Dizes? Sim, em casa Normal Ok Não, para a Susana Eu às vezes para a Susana Digo Anda cá ao pai E ela diz Hoje não Que dói-me as costas Cantei um bocadinho Não anda cá ao pai Tens aí um instrumental Não Tenho para aqui Tenho Tu trouxeste encontros instrumentais É pá, isto vem aqui A cena Trouxe todos Trouxe todos Olha, olha O baile da paróquia Vocês começaram pelo baile da paróquia Sérgio, quando a decisão diz o Zé É o Lentgen Chaparro É, um bocadinho É ali à entrada É, e a Grândula Vila Morena Pá Olha, está muita gente a pedir o Grândula Vila Morena Canta, canta Eu não Vocês Vocês é que são Lentgenos Nós somos de Alcáceres Não somos de Grândula Alcácer não é Alentejo É, é logo ali à entrada É isso que eu estou a dizer Desculpa, Alcácer é Alentejo Exato Logo ali no início Eu disse Somos de Alcáceres Não é o pé de Grândula É antes 20 quilómetros 20 quilómetros É, 20 quilómetros Vá lá para uma pessoa tocar uma música Com 20 quilómetros Nunca cantaste o Grândula Vila Morena Nunca mais cantaste o Grândula Vila Morena Nunca mais cantaste Cantava isso muitas vezes Ele canta muito bem Depois a malta começou a gozar E eu A gozar o quê? Tu cantaste o Grândula Vila Morena? Sofrestes bullying? Nunca me contaste Os putos lá da rua Começaram-me a chamar o Grândula E eu é pá O quê? A sério? Porque eras Grândula? Não, porque Acho que cantava essa música Andava a cantar isso lá na rua E então não era Grândula Pronto Era Grândula Estás a falar sério Isso marcou-te? Marcou-me Mas esqueci-me Então nunca mais cantaste o Grândula Vila Morena? Nunca mais Porque faz-te lembrar o bullying? Acabou-se A malta fazia-te bullying? Fazia Mas nessa altura Não havia essa palavra Sim, eram só atrasados Era só atrasado Era só gente atrasada Malta maluca Agora isso é uma coisa mais fina É as grandes Mas não é as grandes 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 A malta gozava contigo Porque tu cantares isso Quando eras puto Estás a brincar? É Estou lendo 45 anos depois Tu lembras-te disso? Epá, lembro-me Mas já viste como estas merdas Podem marcar uma criança? Não, mas ainda não estou marcado Não tenho aqui marca nenhuma Dói-te só as costas É um bocadinho Olha, mas o baile da paróquia ele canta? Ei, é o baile da paróquia Eu cantei isso muitos anos nos bailes Muitos anos Olha, aliás O baile da paróquia Foi das primeiras músicas que eu cantei Quando era pequenininha Pá aí Sei lá Uns 7 anos 8 anos Das memórias que eu tenho de tocar Quando era puto Era isso Lá sou o tom Fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Val São Pedro Levei a minha lambeta E o... Ai Não te lembras Então peraí Vamos tentar te lembrar E o... Não, não, não Era E o... De paróquia Para alturas de São Pedro Levei a minha lambeta E o... E o meu velho blusão negro Os calças americanas Usadas e muito justas Calça e botas a lentejanas E hoje... Dói umas costas Eu fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Val Eu fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Val Encontraste a letra finalmente Vá lá Fui buscar a paroquiana Mais bela é da diocese Era tão pura e singela Que até dava catequese Ensinei-lhe a dançar chegue Pus a pista em alvoroço Quando fomos dançar Slow A vela não me deu pouco Brilha a cabeça Puxei-lhe o braço com força Fiz-lhe uma cena de macho Estavam lá os irmãos dela Levei uma real de faz Fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Val Eu fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Val Essa parte é importante Com a polpa esfrangalhada E não me valeu de nada Dizer que era batrista 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 Já ninguém mais tem respeito Pelos excessos de um artista Já ninguém mais tem respeito Pelos excessos de um artista Eu fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Val Fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Val Eu fui ao baile da paróquia E gosto de beber pisangam bom Eu fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Val Está muito, muito bom Gosto desta música Isto é do Rui Veloso Esta música é do Rui Veloso Pois é Primeira cassete do Chave do Ouro Tinha esta música, não era? Era um sucesso Ah, era? Esta mulher sabe estas coisas todas Eu era fã Ela era fã Eu era fã Era, já não sou A mulher de Zé Carlos era fã Era uma cassete Amarela Uma cassete Onde nós gravámos uma música Que na altura fizemos também Um sucesso do Caraças Mas era só lá na nossa zona E a música chama-se A Coupé Dela Do Belito Campos Dos Tropical Band É, para o Belito Dos Tropical Band, exatamente O Belito é um gajo fixe para vir aqui Começámos a tocar Eu gosto dele Eu gosto dele Liga ao Belito Liga para o Belito Liga para o Belito Liga para o Belito E então gravámos essa música Da Coupé Dela Que aquilo lá em Alcácer Era a loucura da Coupé Dela Também já me chamavam O Coupé Dela Lá na Rua Tu és o Coupé Dela Chamam-me tudo Tu és o Coupé Dela Não, era Agora és o quê? O pai da criança? Epá, agora sou o pai da criança Sem saber Olha lá Há uma Há uma Olha aí Fazem um Fazem um Fazem um Ai, quer dizer Mas quem será? Mas quem será? Faz-te esta parte Que eu vou fazer outra cena por cima Vai Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança? Eu sei lá Sei lá Eu sei lá Sei lá Mas quem será? Mas quem será? Quem vai assumir? Mas quem será? Quem vai assumir? O pai da criança? Eu sei lá Sei lá Espera aí Não é isto que eu quero fazer Estás a perceber o que é que eu quero fazer Mas tem uma a mesma outra Cada vez que eu ouço a música do Escalema Do quem vai assumir? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Eu lembro deste Mas quem será? O pai da criança Quem vai assumir? Mas quem será? Quem vai assumir? Mas quem será? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Mas quem será? Lembro-me sempre dele Nós aí devíamos ter sido convidados para cantar com ele Fazer um feat Não era o Zé Filipe? Não era o Zé Filipe Está mal Quem é o Zé Filipe? Quem é o Zé Filipe? Eu agora Eu quando vou à volta Estava sempre lá um coisa Vendo a ti que a diz para o Zé Filipe Eu sinto Quem é o Zé Filipe? É o Escalema Deviam ter feito um feat O Escalema dizia Quem vai assumir? É eles Mas quem será? Quem vai assumir? Mas quem será? Isso era? Isso era? Isso era uma música Esbota Claro Um abraço para o Escalema Pergunta ao Emanuel Pela amiga Olá É para dizer aquilo em Vaz Alta? Não sei Se calhar é melhor não dizer Se calhar Quem é que fez o bebê? Quem é que fez o bebê? Quem vai assumir? Mas quem é que fez? Mas quem é que fez? Quem é que fez o bebê? Muito bom Olha Eu queria ouvir aquela O Anda Cá O Pai É já a seguir Anda Cá O Pai Anda Cá Eu gosto das letras das vossas discografias Estou fofinho Estou fofinho Hoje à tarde comecei a ouvir várias músicas vossas E diverti-me muito a ouvir as letras das vossas músicas Vocês são Não é uma mistura É Vocês estão entre Em termos de letras Entre o Rosinha? Não Imagina Entre Máfra E Estubal É uma espécie Ok Pronto Diz Entre Rui Veloso E no extremo Tens o Emanuel Moura com bolinha Entre o Rui Veloso? E vocês estão aqui no meio Vocês estão aqui no meio Que é Nem fazem mal a este Nem fazem mal a aquele Ah nós não fazemos mal a este Não não é isso Ou seja Tu fazes mal a toda a gente Há dois tipos de pessoas Não Vocês têm aquela cena popular De mandar as piadinhas Não sei o que Mas não é nada agressivo É só divertido Até uma certa hora Já ouvimos dizer isso Há bocado não foi Só até uma certa hora Pois é Malta coisa está aqui no Youtube Eu não conhecia esta faceta Do Zé Carlos E da mulher do Zé Carlos Não 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 É só do Zé Carlos Mas não se mete nessa história A essa hora eu vou-me embora Desculpa É só do Zé Carlos É que eu há bocado Há bocado quando o Zé Carlos Chegou aqui Eu nem sequer estou a olhar Para vocês agora Estou de fanfarrão Quando o Zé Carlos Chegou aqui há bocado à tarde O Emanuel estava aqui Acabado de chegar ali Estávamos aqui O Zé Carlos Olha o Emanuel Logo se calhar Também canta aqui umas Como é que ele se chamou Aqui eu vou apontar a equipe Para não me esquecer Daqui nada se calhar Também canta um tema Pornográfico E eu Ah tu também tens temas Pornográficos E ele Arranja-se qualquer coisa E eu Ah tão mais logo A gente depois se calhar Vai aí Não vamos ainda Não as crianças ainda não Não ainda não A Ana pode ser Pode estar aí algum aluno Meu a ouvir isto Mas tu és professor de música Pois é Temos de ter cuidado Mas mais logo Se calhar Entramos aí num Já agora só Já agora um abraço Aqui para os nossos amigos Estou a ver aqui Algumas mensagens pessoal Que nós conhecemos aí Também das redes sociais E não só O João Brioso O David Reis E montes de malta Que estão aqui Esta noite connosco Obrigado David Reis está no canal da mancha Zé Carlos Se olhares agora ali para o ecrã Ali por cima da cara da Vera Estás a ver? Olha ali viste? Se for necessário A qualquer altura A gente tem a bolinha Do Emanuel Moura ali Mas isso A bolinha está ali guardada É Quando vem aqui malta Que tem músicas Como tu disseste E é vermelha Portanto mais logo Se quiseres Mais logo Bate-se a isso Como uma coisa muito agressiva Não é assim tanto Mas pronto É um bocadinho Bebe, 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 bebe 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 que isso passa Bebe que isso passa Bebe, bebe, bebe mais Bebe, bebe Se queres música com bolinha Bebe, bebe, bebe mais Bebe mais, bebe mais, amor Na chip à música Rafael Gomes na chip à música Canta aí um bocadinho Música Não mexe para a música Vai Zé Carlos Vai com a Zé Carlos Para poder sorrir e adorar Vai mulher Zé Carlos Vai mulher Zé Carlos E se escutares com atenção Tens o bater do meu coração Na minha música Deixa malta salto O Miguel Bustana vamos votar Temos pornográficos Vota Um alô das de beja Diz o Duarte Vamos só aqui aos comentários Um bocadinho É o meu irmão O Emmanuel esteve hoje Não para certeves a senhora Alô das de beja É o teu irmão? É o meu irmão O Duarte fica da trotinete Meu irmão O teu irmão que fez a música Para a Lizete Para a Lizete Ah tu não saias daqui Sem cantar a trotinete outra vez Que eu gostei desse tema Ah que caraças Demos mais uma volta na trotinete Mas é só até ouvir Não Vai lá se não lhe dou as costas David Reis David Reis está a viver No canal da Mancha E a Scalibitano Está sempre aqui connosco Também nas redes sociais Espetacular Rita Moito Leonor Cunha Beijinho Rita Moito Mas que noite tão boa FC Senhora Nuno Miguel Borges Moura Cavaleiro Andante É assim isso Vocês não vão a Karaoques não Ela é que conhece Eu também conheço Mas tu é que sabes Essas coisas Não vais aos Karaoques tu Não és gajo de dia de Karaoques Nunca tive tempo Até desde pequenino Que ando a tocar E não tens tempo para nada Não tive tempo para os Karaoques Sextas, sábados, domingos, segundas Grande abraço Zé Carlos Beirante Para o Brasil Obrigado E Anílio Simões Grande abraço Paquito Sabes o que é o Paquito? Sabes É aquela música Que tu tocaste lá Na passagem de ano Mas eu só ouvi um bocadinho E não sei se chegaste a dançar ou não Estiveste a dançar com o Miguel Aqui no outro dia Ah sei qual é Mas nunca toquei isso Não E dançar Já dançaste Já Queres dançar Queres dançar Queres dançar Queres dançar comigo Tenho isso aqui Queres dançar Queres dançar Davi canta aí uma duvete Com a escraçida Pois é A gente explica E vocês dançam os dois É isso é Um abraço para todas as novas Ai eu ando para o Funchal Gostas de ir às ilhas? Toda a gente gosta de ir às ilhas Qual foi o último onde foste? Acho que foi ao Corvo O Corvo Os Açores portanto Exato Nós por acaso A Madeira só fomos uma vez Só uma vez? Sim Porquê? Ou aos Açores É que temos ido Muitos de vezes Também são mais ilhas Também os Açores têm mais ilhas Exato E tem sido espetáculo Lá no Corvo Então foi um espetáculo A malta Teve a dançar com a gente Lá no palco E depois no outro dia Era lá a malta Do check-in Do avião E o segurança E não sei o que Foi Era a malta lá Do aeroporto Estiveram a curtir A noite E depois tiveram a controlar A gente no outro dia Aconteceu Aconteceu-me o mesmo Este ano Em Flores Nas Flores A malta que teve Na Copa Ofunica A gente Era a malta Trabalhava no aeroporto Então de manhã Pá do carazes A gente chega lá Todos ressacados de manhã E assim Olha estás aqui Como é que é? E era o gajo Que tinha estado A espetáculo Uma ludeira E agora era o gajo Que estava lá no aeroporto É muito difícil É Rita Oliveira O Emanuel Cada vez que vê alguém Que manda cinco paus Para a gente Faz-me assim Obrigado Rita Oliveira Beijinhos Peraí O Miguel Neves Desafio A cantarem a música Do João Paulo Rodrigues Ah tu és tonto Oh Miguel Tu és tonto Eu não canto músicas Do João Paulo Rodrigues A gente não canta músicas Do João Paulo Rodrigues Sem o João Paulo Rodrigues cá Olha podíamos Era ligar ao João Paulo Rodrigues Tinha ligado ao João Paulo Rodrigues David Arreia Que é barraquinha David Arreia Que é barraquinha Que é barraquinha Que é barraquinha Vamos ligar ao João Paulo Rodrigues Para falar aqui Eu percebi É a partir dos Peraí Não desligues Peraí Vou-te ligar outra vez Peraí Não me pões em direto Por favor Não faças isso Oh puto Agora já estás Para que é que eu te atendi O telefone Olha o meu bilhete De avião Eu liguei-te para te mandar Um abraço Estava aqui A contar Estávamos a conversar E estava a dizer Que tu estavas na Suíça A fazer a cena da crubacia E aviões malucos E não sei o quê E pronto E este E este está a matemática E este está a matemática Estás a gozar Mas estás num bar Tu estás num bar A estudar matemática Não estou num bar Estou no restaurante Do hotel E agora vou dormir Ah já 5 voos 5 Já te mando o bilhete De avião Xau Até logo Olha Olha A que horas Chego de manhã Stuttgart Estuttgart Eu vou estar com ele Agora na Alemanha Só que nem lhe mandei O bilhete de avião Já te mando Olha Olha quem é que está A realizar isto hoje O gajo Ele foi ao preço certo Hoje à tarde E agora está Olha ali Ele a subir de carreira Olha para ele agora E o Manuel Ele não pode Pronto Já Olha Hoje trouxe aqui a malta Ó pá Devia estar aqui connosco hoje Trouxe aqui a malta Trouxe aqui a malta Do pai da criança Mas quem será Mas quem será O pai da criança Eu assim É o João Paulo Rodrigues Vamos ligar para ele Depende Depende da criança que for É Beijo Até logo Beijinhos Beijinhos Estás com um ar Estás com um ar Muito Harry Potter Estudar-te muito bem Thank you Queres ver a minha varinha Tchau Até logo Adeus Adeus Muito bom Este é boa gente Olha Vamos 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 Bora Arranca o nosso Anda cá ó pai Gosta esta música Gosta esta música Puxa Foi um simples devaneio Uma aventura de verão Aquela linda supeira Com olhos de feiticeira Deu uma volta ao coração Nove meses se passaram O imprevisto aconteceu Eu Não consigo mais esconder Chegou a hora de dizer O teu paizinho sou Anda cá ó pai Anda cá ó pai O teu paizinho sou eu Anda cá ó pai O teu paizinho sou eu Quero dar-te um abraço Não penses que é brincadeira Anda cá ó pai Anda cá ó pai Estou a falar a sério És minha infelida supeira Anda cá ó pai Anda cá ó pai Quero dar-te um abraço Se não penses que é brincadeira Anda cá ó pai Anda cá ó pai Estou a falar a sério És minha infelida supeira É isso Eita continua aí que vou encher os copos Desculpa lá meu menino Eu estou arrependido De só agora confessar Sei que me vais perdoar Vou-te dar meu apelido Pai é pai Eu sou o teu Pai é pai Mãe é mãe mesmo solteira Agora é para te agradar Podes querer Eu vou casar Com tua mãe Linda supeira Anda cá ó pai Anda cá ó pai Quero dar-te um abraço Não penses que é brincadeira Anda cá ó pai Eita Eita O que é que está acontecendo aí Estou a falar a sério És minha infelida supeira Anda cá ó pai Anda cá ó pai Estou a falar a sério És meu filho e da supeira Puxa! Puxa! Anda cá, ó Pai, anda cá, ó Pai Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira Anda cá, ó Pai, anda cá, ó Pai Estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira Anda cá, ó Pai, anda cá, ó Pai Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira Anda cá, ó Pai, anda cá, ó Pai Estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira Está lá mais alto agora lá em casa, anda cá, ó Pai Isso! Olha! Quero até se ouve aqui tudo para querer Me fizeram isso! Anda cá, ó Pai É, toda a gente, toda a gente, toda a gente a cantar Estamos todos ligados, estamos todos ligados Anda cá, oh pai Quero dar-te um abraço Não penses que é brincadeira Anda cá, oh pai Anda cá, oh pai Estou a falar a sério És meu filho e da supeira Olha lá Eu estava aqui a olhar para ti Para aí, o coiço não te parei Eu estava aqui a olhar para ti Estava a te imaginar Como vídeo viral do TikTok Aquele gajo que aparece só assim Anda cá, oh pai Não há um TikTok De um gajo assim Anda cá, oh pai Só assim, olha para esta câmera Dá o teu melhor Anda cá, oh pai, creepy Aquela cena mesmo de foda-se com este gajo Anda cá, oh pai Faz isto outra vez Queres assim ou com menos molho Não Eu acho que tu podes vir a ser Mostra-lhe no TikTok Espera aí, faz lá isso outra vez Mas depois até podes repetir Entra na cena do É, Paulo Azinheiro O Paulo Azinheiro Tu também é foda-se Este gajo Ele diz sempre assim Eu pago sempre o meu tiqui Pois é Pois é Obrigado, Paulo Azinheiro Dez uma hora Obrigado, amigo Ó Paulo Azinheiro É da Quinta do Conde É? Ah, boa, boa Ó Paulo Azinheiro Tu vê lá se quando vieres aqui a Portugal O Paulo Azinheiro está no Luxemburgo Lá se quando vieres aqui a Portugal Vens aqui que eu preciso de retribuir o jantar Se faz favor, por amor de Deus Vai, olha para esta câmera Faz o teu melhor Faz o teu melhor Anda cá, ó pai Para Há sempre dois ou três gajos Que colocam isto no TikTok Há sempre É Faz o teu melhor Que eu acho que tu vais virar a estrela Não olhes para mim a pedir autorização Não olhes para ela agora Não olhes para ela agora Confia Confia só em mim Entrega para Deus Olhas para aquela câmera e dizes assim Anda cá, ó pai Faz o teu melhor Pronto, vai, entra na cena Vai Espera Para lá Para lá isso Ah, sim, está bem Uma coisa como desta Claro, foda-se É É Vai Anda cá, ó pai Era duas vezes, não era? Vai, vai Outra vez Mais uma vez, vai Anda cá, ó pai Anda cá, ó pai Eu não consigo Eu não consigo Aguentar Portanto, se alguém cortar isto Tem que ser logo ali Para apanhar o risco Ó pá, está tudo bom O anda cá, ó pai É uma frase espetacular É uma frase espetacular Vou começar a usar isto todos os dias É, acho bem Acho bem Chegar a casa assim Ué, como é? Anda cá, ó pai Está muito bom O que é que está a acontecer aqui? Ó pá, André, não perguntes Aceita só Aceita só o que é que está a acontecer Aceita só Ah Ai Vocês já viram Não Pronto Tu conheces Tu conheces O chat GPT Não é que é isso? Não sabes Não é nenhuma minoria O pai da criança Não sabes Não sabes o que é o chat GPT Não Tu sabes A pergunta foi para ti Mas tu andas a sair aqui A minha do Zé não sabe nada dessas coisas E tem preciso O chat GPT Eu tenho acompanhado o chat GPT Já há algum tempinho E pronto O que é aquilo? Aquilo é uma É uma Um Resumidamente A inteligência artificial Que está ali num sítio No computador Em que tu vais E tu pedes E ele Imagina, o teu melhor amigo Sabe tudo Sabe tudo Perguntas-lhe qualquer coisa E o gajo sabe Perguntas-lhe É pá, olha Preciso aqui de uma A falar normalmente Preciso aqui de uma explicação Estou aqui a fazer um contrato Estou a fazer não sei o quê E em termos de gajo O que é que tu achas E o gajo responde Porque é o teu amigo E ele sabe de tudo Sabe de tudo E ele responde Como se fosse uma pessoa A falar contigo É pá, olha Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou a escrever uma música E precisava aqui De umas quadras E uma de não sei o quê De não sei o quê E ele Com certeza E começo a escrever contigo E faz tudo Aquilo é Espetacular Barra assustador A semana passada Falei disso aqui Mas falei também Na cena do Mid Journey Que era Tu pedes uma imagem Tipo Eu quero uma imagem Faz-me uma imagem De um Pai Natal Labe a cerveja Descalço na praia E o gajo faz-te a imagem De um Pai Natal Descalço Na praia Como se fosse verdadeiro Como se fosse uma fotografia Como se aquela pessoa existisse E não existe A inteligência artificial Está num nível Assim fora de comum Qual é o meu desafio aqui Pedir À inteligência artificial Que vos escreva A próxima canção A letra da próxima Da próxima canção A mulher A mulher do Zé Carlos Está assim Nunca experimentei Ah não Não Queria experimentar agora Experimenta-lo Mete aí Mete aí no iPad Mete aí no iPad E mete aí a minha câmarazinha ligada Mete ali no on No coisa no on Yeah Ok Então olha Vamos aqui Vamos assim Escreve Vai-te aparecer Ah já está ali Escreve Uma letra De uma canção Queres falar sobre o quê? Diz-me Epá Sei lá Eu sei lá Sei lá Não Tem que ser uma coisa original Sim, sim, sim Claro Um tema Lembraste-te de Torotineta Há bocado Agora outra coisa A burra da vizinha A burra da vizinha Um tema sobre Uma canção Sobre A burra Nós moramos num sítio Onde não há vizinhos Não tem nada a ver A burra da vizinha Como é que se chama a vizinha já agora? Não, não A vizinha não sei o nome Ok A burra da vizinha A Aurélia A Aurélia A Aurélia A Aurélia Se chama A Aurélia Entra A vizinha tem uma burra Pronto Aí vai Olha lá Então pronto Ele está a começar Vocês vão receber ali Qualquer um delay Ele está assim A Aurélia A burra da vizinha É a amiga De toda a criança Oh foda-se Olha lá Com o seu pelo macio Oh foda-se Ela conquista Não consigo ler Não consegues ler Deixa-me virar aqui Este um bocadinho Peraí Deixa-me virar aqui Que vocês vão ler melhor Peraí Deixa-me virar aqui Ah isto aqui está com grafismo Não, não, não Isto não é com óculos Isto nem é com óculos Não, aqui Não, aqui está Mais ninguém Peraí 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 Aguenta aí Peraí Peraí Ah isto tinha a qualidade Aqui no mínimo Sei que estávamos a ver isto mal Qualidade de imagem superior Olha para isto Muito melhor Agora vai ficar bom Vamos lá ver como é que sai a Aurélia Pois é A definição aqui está um bocado Está um bocado Marada Deixa-me ver o que é que ela escreveu Peraí Desliga Desliga o iPad Eu vou-lhe passar o iPad Que é para ele ler aqui a letra Porque senão a gente nunca mais se safa com isto Olha lá A letra está aqui A Aurélia A Aurélia A burra da vizinha É a nossa amiga A Aurélia Sempre pronta Para uma brincadeira Ela é a alegria Da nossa vida Pronto Não importa se você é grande ou pequeno Ela sempre tem um abraço para dar E todos os dias nós agradecemos Por ter a Aurélia como vizinha Pronto Isto é o que ele fez Isto é o chato de GPT A ajudar-te a escrever uma canção O engraçado disso É que tu agora Chegas aí e escreves assim Epá não gostei muito desta quadra E preciso que aquilo rime Que eu não sei o quê E ele volta a reformular-te a canção E escreve-te as coisas como tu queres Se isto não é assustador Eu gosto mesmo É que a burra Tem um pelo macio E os olhos doces E ela te dará uma lambida Diz aí Diz aí Uma lambida Diz Diz aí Ela te dará uma lambida Olha Vais levar uma lambida Da burra da Aurélia Pronto A música é essa Agora se inventas a música Pronto Agora Pega mais ou menos nisso Ok A Aurélia A Aurélia A burra da vizinha É amiga de toda a criança Epá esta parte da criança Está mal Não é Esta criança Não porque a gente está Sim Esquece essa parte A gente tem que conversar com o chat do GPT Vai 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 para o refrão Pronto É aquela parte da lambidela Da lambidela Da lambidela Ela vive no campo Junto dos animais É a mãe dos filhotes E também é amiga Ela adora comer capim verde E depois a seguir E se você for legal Ela te dará uma lambida A Aurélia A Aurélia A burra da vizinha É a nossa amiga querida A Aurélia A Aurélia A burra da vizinha É a nossa amiga querida É a nossa amiga querida Então, chave de ouro Vem aqui esta noite Cantar que tema A Aurélia A burra da vizinha Não conhecias isto? O chat do GPT Isto é Terrivelmente assustador Mas pronto É o que é Mas dá umas lambidas Já temos aqui um sucesso Peste verão Pronto Olha a ver A Aurélia Acho que podes pegar nisto E a partir de agora Desenvolver a Aurélia A burra da vizinha Capim, o que é isso? Sei lá Eu sei lá Capim verde Era o que estava ali escrito Olha, canta aí outra coisinha para a gente Coisinhas boas para a gente Agora canta ela Não, não Ah, canta ela Olha, sim Canta aquela Sim É sempre o José Carlos a cantar Agora vamos ouvir a Vera Agora a gente conhece Eu vou dizer É que ele Põe-me sempre nos tons metal É Leva-me sempre ao limite O que é que tu disseste quando ela chegou aqui? És muito alta Pois foi Comparativamente com as miúdas que aqui vêm Que são cinco canininhas Tu és Mas tem uns grandes buzeões Não, olha Tens a altura da minha mulher A minha mulher é Tu é um 70 Cavalona Um 70 70 que é? Quilos? Não, um 70 Um 70 Espera aí Sim A minha Susana também é Susana da caravana Da caravana A Susana da caravana A Susana da caravana Olha que vocês não saem daqui Sem voltarmos a fazer trotinete Vamos Vamos trotinete Eu estou maluco com a música de trotinete E se quiseres dar uma volta Também se arranja Mas é depois disto acabar Não, pô Então viemos trotinete Pensas que viemos como? Ela não cabe é aqui Não há espaço Viemos trotinete Ah, pois Vera O que é que vamos ouvir? Vera Vera A mulher do Zé Vera A mulher do Zé O que é que vamos ouvir? Segundo diz o DJ Náufrago do Amor Ei Fala sobre o quê? Fala sobre o Do Náufrago do Amor É uma música também já com muitos anos É uma pessoa que não sabe nadar Enquanto vais cantar Eu vou pedir aqui ao chat GPT Para me ajudar aqui na construção Do Náufrago do Amor também Do Náufrago Do Náufrago É uma música já com muitos anos E que há muita gente que toca aí nos bailaricos É Ah é? É E a vossa? No Alentejo isto é sempre a bombar Ouças É do meu irmão Também é Escreve aí um poema Então peraí Vamos fazer assim Cada vez que eu escrevo aí um poema Eu vou-te introduzir a música Escreve aí um poema Sobre O Náufrago Mas já estou-me para a Vera Mas ninguém me baixa os tons Do Amor Pronto Escreve aí um poema Sobre o Náufrago do Amor Ok? Também Dó maior Dá-lhe uma pianadazita Aquela Então mas não vais meter isto Então mas ela vai Ele vai fazer uma intro Então olha Senhoras e senhoras Peraí Vou pôr um reverbozinho e tudo Então mas se ele não conhece a música Era Náufrago do Amor Em alto mar Perdido entre as ondas Sem rumo O estrela A solidão É a minha companhia E o vento Uiva A triste melodia Eu já naveguei Em águas calmas Onde o mar Era a minha bússola Mas agora Estou a drift Sem esperança E a tempestade Ameaça A minha existência O da vez A transição A transição É isso A matão Naufraguei no teu peito Já conheço Quero estar a teu lado Não fregar o teu olhar E agora estou Apaixonada É na areia É no mar Quero estar a teu lado É na areia E é no mar Quero estar a teu lado Não fregar o teu olhar E agora estou Apaixonada É na areia É no mar Quero estar a teu lado Quero estar a teu lado Agora já mergulhei Nesse teu corpo encantado Onde há pouco Naufraguei Sem nunca ter nadado Agora já mergulhei Agora já mergulhei Agora já mergulhei Sem saber nadar Por ti me apaixonei Contigo quero casar É na areia É na areia E é no mar Quero estar a teu lado Não fregar o teu olhar E agora estou Apaixonada É na areia É no mar Quero estar a teu lado É na areia E é no mar Quero estar a teu lado Não fregar o teu olhar E agora estou Apaixonada É na areia É no mar Quero estar a teu lado É na areia e é no mar Quero estar a teu lado, não fregar no teu olhar E agora estou apaixonada É na areia e é no mar, quero estar a teu lado É na areia e é no mar Quero estar a teu lado, não fregar no teu olhar E agora estou apaixonada Os frangos, os frangos Os frangos É na areia e é no mar Quero estar a teu lado, não fregar no teu olhar E agora estou apaixonada Muito apaixonada Carinho É na areia e é no mar Quero estar a teu lado, não fregar no teu olhar E agora estou apaixonada É na areia e é no mar Com o tempo que a Celine Dion cantou A Raquel Alamechide Devia ter cantado isto E agora estou apaixonada Na areia e é no mar Quero estar a teu lado Puxa! A gente já vai ver o que é esta imagem dos bocados A gente já vai ver Olha que música fofinha Já ouviste por este tema? Goste-me da tua voz Olha, deve ser o dos poucos Olha, para aí Deixa-me só dizer ali a malta A cena da imagem desfocada Não é daqui Tanto que eu agora abri isto no meu telemóvel Para verificar E no meu telemóvel está bom Eu já agora vou perguntar à malta do chat No meu está espetacular E nem sequer está ligado ao Wi-Fi Está ligado a 4G Eu estava a ver isto Portanto está boa Aqui está fixe Portanto, a transmissão para o YouTube está fixe O que é que o YouTube de vez em quando pode fazer? Digo eu Olha, a imagem do Jorge Frinho está boa Vocês têm um Ai, já gosto de explicar E fica já explicado para depois Para os restantes anos No YouTube Aqui se carregarem em cima de imagem Vocês vão às definições Se clicarem nas definições Têm a qualidade E se não metam aquilo em automático Porque em automático Se a vossa net Ou às vezes a net O próprio servidor de YouTube Estão muito carregado Até está boa também Se tiverem em automático Ele de vez em quando Manda a qualidade para baixo Se tiver muita gente a ver Aquele vídeo Ou se o servidor Estiver um bocado carregado Naquela zona Metam qualidade Imagem superior E ele mantém sempre a qualidade Sempre fixe Acho que é isso que deve Porque aqui está fixe O Manuel também No telemóvel também está bom Também vou ver A imagem também está bem Diz a Rosa Lopes O Teleflip também diz que está bom Portanto há malta que diz Que a imagem está mal Às vezes é o YouTube Que como está em automático Precisa de baixar os dados Porque estamos numa contenção de custos Da água Da água Estamos numa contenção de água Então eles baixam Eles baixam a qualidade do YouTube Pronto E assim é que tem que ser Pronto Estão-me a ligar aqui Vocês não suportam Que eu atenda o telefone Às vezes pode ser coisas Estou-te ouro Ele está Boa noite Tudo bem Olha só para dizer Que estou em direto Portanto há alguma coisa Que você diga É Luix Ambel Oh tudo bem Pronto Muito obrigado E então Eu sei muito bem Quem é Luix E estou a gostar Muito Muito de vocês Queres pedir aqui alguma Diz Diz Que vocês Dedicassem uma música Para a farmácia Do Hospital de Abrantes Pronto Olha Estás a ver Zé Carlos Uma música Para a farmácia Do Hospital de Abrantes Anda cá que eu não te alejo Oh Luix Eles vão cantar O anda cá que eu não te alejo Oh Vera Tu também Ele está aqui A outra era muito complicada Mas pronto Um grande abraço Luís Obrigado Um grande abraço E um bom ano Para vocês todos Um grande abraço Obrigado Até já Tirem daqui O Isabel E a malta Do Hospital de Abrantes Estão sempre aqui A ver O nosso dia Mas é verídico O que eu estou a dizer Tirem daqui O copo de vodka Não enche Enche Eu estou ali Logo não lhe doi as coxas Confia em mim Enche Enche O copo Oh Vera Está a cena Alguém tem que levar o carro Ei Oh Diogo Costa Um 44p É a qualidade das piadas da vida Oh Diogo Foda-se Eu nunca te ofendi Oh Diogo Olha um beijinho Para a malta de chelas Espera aí Mas vocês têm uma música Que é o Anda Cá Que é o Antalejo Não tens nada Temos Temos Mas agora por causa Vocês têm um tema Que é o Anda Cá Que é o Antalejo Então vai para o Hospital de Abrantes Não eu quero ouvir esse tema O Anda Cá Eu não conheço esse tema Já não me lembro bem Eu sou um bom massagista E já tenho algum traquejo O Anda Cá Que é o Antalejo O Anda Cá Que é o Antalejo Canta-me isso por favor Por favor Eu quero ouvir essa Sim 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 Por favor Sim sim Olha lá Há de haver letra no Google Não há É pá não sei se há Sei lá Há de haver Olha vai arranhar Pois tu que escreveste a letra não É pá Foi foi Pois tu É Já foi gravada há muitos tempos Pá quero muito ouvir isto Isto é para o Hospital de Abrantes Da falta da farmácia Anda cá Eu não estou a ler Não me lembro da letra É pá não faz mal E o anda Pede ali ao chat É pá eu quero ouvir isto Eu quero ouvir isto Como é que começa Ladies and gentlemen Chave de Ouro Anda cá Que é o Antalejo Como é que é É que não me lembro Não me lembro É que começa outra vez Isto tem que sair Isto tem que sair em bom É pá Estamos fazendo assim a letra É pá para Para e depois Para 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 Relembra-te Uma pessoa tira a roupa Não há letra disso online Pá não sei Se calhar não há Isto foi Mas lembras-te da melodia Não te lembras a da letra É isso É só me lembro do refrão É como a tabuada Um gajo só se lembra da música Anda cá Isto foi Eu sou um bom massagista E já tenho Tu tens isto no Youtube Anda cá Que eu não estou a ler Está bem Está no Youtube Mas não está aqui na cabeça Pois é Lyrics Anda cá que é natalejo Anda cá que é natalejo Espera aí Anda cá que é natalejo Não acredito O sucesso que nos passou ao lado E a gente não sabe a letra Desculpa Completamente Só para o título já ganharam Eu quero ouvir isto Desculpa lá Anda cá que é natalejo Espera aí A letra não está Eu quero chegar a casa E dizer Anda cá ao pai Anda cá que é natalejo Espera aí Diz aqui a letra Não sei o que Não está disponível É pá Não sei ele Não me lembro da letra Já não pegamos isto há muitos tempos Já não me lembro como é que isto Espera A gente tem que arranjar É pá Alguém Temos aqui Boa da gente Boa da gente no Youtube Alguém que nos ajude A encontrar a letra Do anda cá Que é natalejo Do chave do Isto tem que existir Isto tem que existir Queres ver que o meu irmão Mandar uma letra É o teu irmão que manda a letra Ó Duarte Mandai a letra Mandai a letra Ao Zé Carlos Escreve lá a letra E para o Whatsapp Se faz favor E agora quer conhecer isto Isto tem tudo Para ser uma música espetacular Quando eu entrei no ginásio Daqui a bocado A gente canta isso Ele vai escrever a letra Ele só precisa aqui Da primeira frase Nunca viste O grande artista O verdadeiro artista Esqueceu-se da letra Esta ainda estava no programa Anda cá que é natalejo Olha Mas o senhor falou farmácia Olha para ali Anda cá que é natalejo Sou ela Está-te a ver Ó Zé Carlos Eu não sou de intrigas Faz favor Diga-se Eu não sou de intrigas Mas Tu tens uma música Que se chama Anda cá que é natalejo E não a cantas É pá não Já canta E agora Não é possível Tu és tonto da cabeça É pá Não sou Tu cantas o Anda cá Só essa frase Quando o meu amigo Quando ela entrou no ginásio Quando o meu amigo Que é presidente da comissão de festas Fiquei logo a delirar Me liga E diz assim E diz assim É pá o David O que é que tu achas este ano A gente pôr aqui nas nossas festas E eu digo assim Tu tens aqueles gais Que é a música do Anda cá que é natalejo Puto está fechada a festa Pô Sérgio A festa está fechada Se tu tivesse um tema Que se chama Anda cá que é natalejo Tu vais tocar a festa Já temos há muito tempo Temos há muito tempo Mas não a cantas Queres ver Vai Ela agora está a ver Se consigo Mas eu não consigo escrever Consegues Consegues Vai lá Escreve lá aí Escreve lá aí Passa à frente vai A mulher já canta isso A gente já canta isso A mulher já escreve A mulher já vai escrever a letra Vai escrever a letra para ele É Ela está a escrever Então vai Enquanto ela está a escrever Vamos aqui aos comentários Vamos aos comentários O Pedro Marcelino diz Está no Google Se quiserem Portanto Não sei Olha a Rosa Lopes Muito bom O Alfredo está o link O link que eles têm Eles queriam era a letra A letra A música eles também têm Mas a Vera está a escrever a letra É Eu acho que estou muito Entretanto Zé Carlos Vai pensando naquela música pornográfica Que tu disseste tinhas para a gente É pá Não é pornográfica E eu estou aqui Há duas horas a coçar-me Mas queres ouvir? Queres ouvir? Espera Mais meia horinha Depois para acabar Mais meia horinha Mas já sabe Como é que chama? Já sabes? Posso dizer? Podes Espera É preciso pôr a bolinha para dizer o título? Pode pôr a bolinha Mas isto não é assim um Também é um palavrão Já tens a bolinha? Podes olhar para ali Como é que chama a música? Zé Cagão Eu gosto Zé Cagão Que é amigo do Zé Porquera E do João Navista Zé Cagão Diretamente de Sesimbra Agora é que tenho que estar A escrever a letra Já tens a letra escrita Faz a questão Muito que são escadinha Vai Espera É só um bocadinho Para ele chegar ao refrão Está vai No refrão já te lembras? É isso? É no refrão já Ah Então vai Sras. senhoras Vai Quase Sras. senhoras Do Anda Cá ao Pai De Trotinete Os criadores Do Grande Sucesso 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 Anda cá Que eu não te leis Chave de Ouro Sucesso Peraí 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 Depois vais Depois vais Onde vais Até eu quero fazer Uma introdução Como deve ser Senhores e senhoras Dos criadores De temas Como Trotinete Trotinete Zé Cagão Fiquem agora Com Fiquem agora Com Vou esquecer Do nome da música Anda cá Que eu não te aleijo Anda cá Que eu não te aleijo Leijo Chave de Ouro Puxa Vai Vai com tudo Zé Carlos E mulheres Zé Carlos Agora é que vai Esta deve ser O que aconteceu Ao Emanuel Ontem Oi Oi E o filho escreveu isto Quando eu entrei no ginásio Comecei a delirar Mulher é o que eu tenho ali Vou toda ela massajar Eita Começou a tirar roupa Ela nunca mais parava Deitou-se na minha frente E eu fiquei Como uma brasa Eu sou um bom massajista E já tenho algum traquejo Anda cá que eu não te aleijo Anda cá que eu não te aleijo Gosto 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 Quero dar um beijo Anda cá que eu não te aleijo Anda cá que eu não te aleijo Eu sou um bom massajista E já tenho algum traquejo Anda cá que eu não te aleijo Anda cá que eu não te aleijo Estás a fugir de mim Quero dar um beijo Anda cá que eu não te aleijo Mistura com estas imagens do Gilmario, do Gilmario, do Gilmario, vai, 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 o massagista, anda cá, que eu não estou, Quando eu entrei no ginásio, comecei a delirar, mulherão que eu tenho ali, estou a imaginar a cena, vou toda ela massajar, Começou a tirar roupa, ela nunca mais parava, deitou-se na minha frente, eu fiquei como uma brasa, Eu sou um bom massagista e já tenho algum traquejo, anda cá que eu não estou, 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 Eu sou um bom massagista e já tenho algum traquejo, anda cá que eu não estou, anda cá que eu não estou, Tu estás a fugir de mim, eu só te quero dar um beijo, anda cá que eu não estou, anda cá que eu não estou, Eu sou um bom massagista E já tenho todos Anda cá que eu não te lejo Anda cá que eu não te lejo Tu estás a fugir de mim Eu só te quero dar um beijo Anda cá que eu não te lejo Anda cá que eu não te lejo Eu sou um bom massagista E já tenho algum traquejo Anda cá que eu não te lejo Anda cá que eu não te lejo Tu estás a fugir de mim Eu só te quero dar um beijo Anda cá que eu não te lejo Anda cá Anda cá que eu não te lejo É bom para a Dona as costas Estou mais saiu Olha lá, mas tu tens uma música destas e não a cantas É pá, já cantámos, mas agora Não a cantamos Porquê que isto não é um sucesso aí nacional? Passou ao lado Porque nunca foi, ou não? Não, já tocámos isto várias vezes Não, mas a cena do... É pá, não, não é assim É aquela cena da garagem do vizinho Aquelas músicas que a gente toca e depois Não, onde a cara quer onde a leis precisa Foi mais ou menos? Precisamos fazer uma votação, um referendo nacional Este tema merece estar aí E o Trotinete também Opa, a Trotinete está a caminho, agora este não sei Passou ao lado Ó Zé Carlos Tu dedica-te a esta música Mas eu sei porque é que isto se calhar nunca funciona muito bem Porque eu canto Foda-se Mas tu tens a mania da perseguição Não, não, não Não, olha, mas entrei aqui Olha, vês? Malfeitio Entrei aqui e tu és muito alta És a pessoa mais alta que as mulheres que aqui tiveram Depois do jantar foi só Malfeitio, 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 Malfeitio Mas vós não começaste Eu! Tu é que começaste com essa conversa? Não fomos nós Digo eu Não, não, como a coisa não resultava Isto para ali Como ele nunca se lembrava Por mim, aprenda esta letra este ano Eu até fui tirar um curso de massagista Aprenda esta letra este ano Está bem Combinado Pode vir a ser um grande sucesso Anda cá que eu não te lejo Tem tudo para ser a música Anda cá ao pai Que eu não te lejo Fazes como o Ai Ai porra O Gago Porra já na canta do Gago Estou bloqueado O Ruben Não, não é o Ruben Eu estava a lembrar da música E a seguir é o Tu podias fazer o Anda cá ao pai Que eu não te lejo Anda cá que eu não te lejo Por acaso até eram tocadas no espetáculo Mais ou menos na mesma altura Não era ao mesmo tempo Mas era quase Peraí O campeão Não passa de aprendiz Opa Foda-se Ó Ivoristo Está sossegado Martinho Eu sei quem é o pai da criança É o Dinis Britos Que canta Quem é o Dinis Britos É o Dinis Britos É o Dinis Britos É o música aqui de Leiria Que também tem uma música Que se chama Sou eu o pai da criança Sou eu o pai da criança Ele situou-se logo como o pai da criança Muito bem Assim é que é Ah Isso é aquela história Que eu lembro de há uns anos De haver de Era de vocês Depois era de outro senhor Depois era isso Sim Mas o Dinis Não O Dinis gravou uma música nova A dizer Eu sou o pai da criança Ninguém sabia Assumiu-se Assumiu-se Ok Mas isso ficou resolvido Na altura No momento Ficou 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 resolvido Muito bem Tudo muito bem resolvido Isso é que é preciso É preciso É a malta ser feliz Completamente Não é a malta resolver as coisas O importante é não ser filho Pai incorrente nesta história É pá Só e Manoeldo também Nesta história Nesta, nas outras Rui Soares e Lau Então mas hoje Não há pisanga Oh Rui Soares Quando é que vocês Vêm aqui fazer uma visita a nós O Rui Soares e Lau É a malta do Algarve Malta boa do Algarve Cédrico Pedeira Acham-se que deixa de ser rabugente Ah o quê Olhou logo tudo para mim Porquê Esperei que é natalejo Há de xin Santinha da cá Há de xin Santinha Da cá o pai Que é natalejo Muito bom Muito bom Muito fixe Zé Cacilheiro Ai não O que é que tu cantavas Nos bailaricos há 20 anos O que é que cantavas Diz-me lá Há bocado cantaste O pai da criança 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 Cantaste o pai da paróquia Há bocado O que é que cantavas mais Tudo que era sucesso Eles cantavam Era Era Ou menos isso Estás a olhar para mim Aquelas Aquelas do Ai Espera Amor de verdade Eu só senti Foi com você Meu bem Comigo Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinhos me abraça Ai eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Sem o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Sem o teu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Nem eu sem você Você é o Eu lembro desta música D'arte a cão Isso era o D'arte a cão D'arte a cão Músicas dos bairros dos anos 90 Opa Tinha as coisas tipo Ai Ai Espera Como é que era esta D'acá 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 E não digas É claro Então digas que não Eu sei que vais gostar Que eu pegue na tua mão D'acá 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 E não sejas marota Eu quero dar um beijo No canto da tua boca Qual era a música que estavas a cantar há bocado Ai 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 Era esta Não Não Era o Não era o D'acá Um beijo Não Era o outro Já não te lembras A Bela Portuguesa Não Não Depois fizeste já não lembro Pronto Tinhas uma Que era o É meu amigo Charlie Ai isso era o disco samba É meu amigo Charlie Brown Charlie Brown Deixa eu ver só um pouquinho É meu amigo Charlie Meu amigo Charlie Meu amigo Charlie Brown Charlie Brown Se você quiser Vou lhe mostrar São Paulo Tem a dar garoto Se você quiser Vou lhe mostrar Bahia de Quentenha Nossa gente boa Oh Charlie Ok Meu amigo Charlie Desculpa Não mandou o músico Ah que era assim É meu amigo Charlie Brown Charlie Brown É meu amigo Charlie Oh É meu amigo Charlie Brown Charlie Brown E aquela A E E O U Y A E E O U Y É Ai Como é que era Ela Viu Maravilha Viu Maravilha Que gostoso a gente ter Que bom a gente ter Ricitte Bardot Marcou É Ricitte Bardot Feijou Foda-se Na fila do cinema todo mundo abusou Ai, 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 caramba Ai, ai, caramba Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza, mas que beleza Sofla, flá, maê, sofla, flá, maê, Brasil Brasil Abra a cortina do passar Tirar a mãe preta do serral Bota a recongo no congado Brasil, Brasil Pampampam, veja, veja... Abuzou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Outra Ai, ai, caramba Ó, ó, velha Nas artil, velha Vamos embora BILU 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 TETEIA BILU 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 Pois havia, quando era o slow, tinhas o... Tanta coisa para dizer Não te lembras disto? E a gente nem se fala nenhum toque Tudo vai ficando assim Não te lembras disto? Era quando era disco-jockey essa Claro Olhe pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços Apertar Não te lembro disso, Vera Eu andava a sua lá na Na mesma vez Eu não sei Nenhum toque eu querendo Dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Eu preciso te falar Essa é tudo Encontrar de qualquer jeito Essa é tudo Estamos em 1991 e o Zé Carlos está a dar tudo Para conquistá-la Para sentar e conversar Pronto, 1998 Ele está a dar tudo para conquistá-la Depois de andar-te contra o vento Os nossos tons não são compatíveis É Olha que eu não sou psicólogo Eu preciso respirar O mesmo sol que te bronzeia E na pele quero ter O mesmo sol que te rodeia Bronzeia Bronzeia Eu preciso te falar E outra vez te ver sorrindo E contar um sonho lindo Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentido Foda-se Ô Zé, tu que as letras Só estou a pensar É doce Eu preciso Fazer E ver a vida acontecer Isto é um vírus da falta de letras Não está a passar esta agenda Vai, faz de conta Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Olha, recordámos aqui a época gloriosa dos bailos dos anos 90 E tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Salva de tirar o álvar Não tem mais onde for Dorinha, meu amor Por que me faz isso? Não alimentes aquilo, velho Não alimentes aquilo, velho Olha lá, estamos a chegar à reta final Mas não vai Há duas coisas que temos que fazer nesta reta final Ir à casa de banho Então vai, aproveita já Não, não Podes ir, pode ir Mas eu tenho que ir Não tens nada, não podes Há duas coisas Há três coisas que a gente tem que fazer nesta reta final Uma é meter uma moedinha nesta máquina de jackpot Não sei se já percebeste de uma máquina de jackpot aqui Uma máquina nova A malta não está a reparar Mas eu estou sempre a adicionar coisas aqui à mesa Está uma máquina de jackpot aqui Duas coisas Uma Cantar-se a trotinete outra vez Porque eu acho que a gente deve todos E entre todos Fazemos aqui uma força coletiva de energia E essa música vai ser a música de verão Porque eu acho que a Lisete merece Eu acho que a Lisete merece Também acho Eu até ligava a Lisete Mas já ia me datar E se vocês tiverem uma namorada Ou uma menina Que se chama Susana É uma caravana Mas lembram-se sempre disto A Lisete é a trotinete Se for Susana ou Ana ou Mariana É a caravana É a caravana Só troco essa parte da letra Está tudo certo Interessa a intenção Não vais de trotinete Vais de caravana É vamos Que interessa é ir Que interessa é participar É participar O que interessa é participar Trotinete E depois A tal música que tu disseste do Zeca Gão Que a gente agora quer ouvir a música do Zeca Gão Quero muito A Vera está a olhar para ele do lado do Vais cantar a Zeca Gão Ela é esta Eu disse Epá tem-te se calhar O Emanuel costuma lá estar Se calhar vou levar aqui uma letrazinha Olha a tua carreira Olha a tua carreira Olha a tua carreira É uma carreira Não, não Pode Eu acho que se ele for homem para fazer isso hoje Sim O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Nada, nada Sabes o que é que vai acontecer? Sabes o que é que vai acontecer? Eu sei Sabes o que é que vai acontecer? Nada Nada, nada Não vê isto Olha para ela Está bem Fazemos assim Trotinete Bora, trotinete Só porque ouvimos no início do podcast Mas trotinete Me está a perguntar Que cantora é essa Que não sabes cantar nada Não sou cantora, querida Só digo umas coisas de vez em quando Mas se quiser vir aqui para o meu sítio Está tudo bem Estás a levar bullying do Alciono Se quiser vir sentar aqui Esteja à vontade É isso, ralha 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 Vai, ralha Vou bloquear já Eu nunca Ralho Eu nunca Vou já bloquear Eu nunca Pera Onde é que se bloqueia? Não vou bloquear Estavas a levar bullying Estavas a levar Não façam bullying aos convidados Não façam bullying aos convidados Nem aos convidados Nem a mim Amanhã já não venho Amanhã já não venho Não façam bullying às pessoas Coisa pá Coisas Coisa pá Pois tem que ir a chegar a casa E está com tanto de costas Não façam bullying Não é um costume Não é vida para ninguém Um gajo está aqui a fazer bullying Sou ignorante Está bem Olha foda-se Estamos mesmo bullying a sério Espera aí Espera aí Espera aí Alicione Bloqueado Pronto Desculpa É Ósas É pá Não havia necessidade Não havia necessidade É pá Mas sou ignorante também Não havia necessidade Mas tu também é que provocaste esta briga Eu Se não tivesse dito nada Eu não tinha visto É verdade Também é verdade Olha e ela viu aquela Não faz mal Eu já desbloquei Eu já desbloquei É só para não estarem a briga uns com os outros Não faz mal Não faz mal Não faz mal Se há aqui alguém que tem que brigar sou eu É mal feitipa A gente já se encontra A gente já se encontra Bem não Não é preciso encontrar Vai Trotinete da Lisete Olha meus amigos Estamos a começar a caminhar para a reta final O que é que vai Comprei Comprei O que é que vai acontecer agora Vamos ouvir aquele que eu acho que vai ser o sucesso do verão E que merecia ser o sucesso do verão De 2022 Eu próprio quero começar a pôr isto Sabes nos meus concertos Eu no final Tenho sempre uma cena de festa cá em baixo Gosto de ter com a malta E cantar tudo e mais alguma coisa Vou pegar na Trotinete Acho bem Vou brincar com a Trotinete Se tiver lá uma Lisete Melhor ainda Se tiver uma Suzana Ai não posso depois a minha mulher relhar comigo Chave de ouro Trotinete Bora Espera aí Parou tudo Até porque ver eu agora que preciso falar contigo A mulher do Zé Sim Estás a ver aquele comentário ali Do Paulo Vieira Já vi Já vi Que diz assim Tão mais tanta gente a aplaudir E tu só liga os olhos Pronto Nem estás Beijinhos para toda a gente Beijinhos para toda a gente Para os teus Vamos falar sobre isto Porque isto é uma cena de rede social Espera aí Vera fala comigo Por acaso é uma cena de rede social Quando tu metes qualquer coisa numa rede social Uma rede social é Somos todos nós Toda a gente estamos no mundo Estamos todos nós no mundo E tu tens mil pessoas a dizer assim Epá Fiz Porrei Mas depois há sempre Alguém que te ataca Ou porque não gosta Porquê é que tu dás atenção àquela pessoa? Não sei Porque olhou para ali E estava aqui Sim por acaso foi Porque podia ter passado Não mas Pronto O Paulo Vieira Tinha razão naquilo que Sim 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 É verdade Mas eu ainda não tenho essa capacidade De conseguir Não reparar nestas coisas E ficar calada Não sei Há de chegar o dia Zé Acalma Pronto Zé Segura-me Segura-me Ela vai saí-los Mas temos aqui a dizer uma coisa Nós temos montes de seguidores Também no Facebook Sim eu sei E na nossa página do Instagram E são todos Espetaculares Espetaculares E olha lá Está tudo bem As pessoas não gostam Não gostam Está tudo certo Vão à nossa casa Que é a nossa página Ou dizem bem Ou não dizem nada Não estou de tranquilo Estava só Estava a dar ali Relevância Aquele comentário Porque é um bocado Isso às vezes Ah but Pronto Está tudo certo Cagou Andou Exato Não faças bullying Às pessoas Estava a fazer bullying Então obrigado Trotinete Senhoras e senhores Vai Deixa-me fazer uma introdução Como deve ser Ela vai dar uma voltinha Comigo na Trotinete Para apanhar um bocadinho da área Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha ali Segura-me 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 Então vai Ai pois é Paulo Vieira Sábado Norte e Goza Eu também vou Tu também vais Eu fiz tudo Para tu não ires Eu não Mas tu também vais Sábado Norte e Goza Vocês têm Os concertos agora Para este fim de semana Ou para o próximo Janeiro recebeu Mas muita calminha Vamos à televisão no domingo Ah muito bem Muito bem Vamos à televisão Vamos Não sabia Olha para mim agora Na televisão Calma Calma Até vão à televisão Ah não é pá aquilo Pimbalhões Na televisão Ah pá Ou sei É pá Espera aí Então mas isso sai ou não sai Olha Enche lá Acalmar uma mulher é milagre Diz o perfil Olha o Marco Pinhal Diz que o David Sabe vou ter Com vocês À festa da Hortigosa Por amor de Deus Vem ter com a gente Para a gente beber uns copos Agora E traz primas Traz o que pá Ah pá Olha o Emmanuel Mas tu achaste Que a andar Põe mas é isso Põe mas é isso Porquê é que isto começou A jogar sozinho E está com créditos Com créditos Jogar sozinho Eu desliguei E ela continua a tocar A Aurélia Muito boa Muito bem Srasseiras Os convidados desta noite De noite tão divardida Com o chave de ouro A gente já se conhecia De cruzarmos uma data de vezes Nos corredores das TVs E não sei o quê E depois tivemos Essa sorte divina De nos encontrarmos Na passagem de ano Neste ano de Évora E que finalmente Para trás Para trás Para trás Foi em Beja Beja em Beja Eu sei que foi em Beja Foi Sim Mas isto era só para ver Se estávamos todos com atenção Está certo Pronto Na passagem de ano de Beja E que finalmente Oficializámos a nossa amizade Prazer Gosto muito de vocês Sou mulher do Zé Mulher do Zé Gosto de ti também Obrigado Sejam bem-vindos à família Do Canta-me Uma História Vamos ouvir a Trotinete Até porque Trotinete Foi a música Que eu percebi Que é lá Nesse caso Precisas de aprender Precisas de ouvir Para começar De aprender É óbvio Apareça-me alguma Lisete Nos nossos conselhos Porque a gente é louco Primeira questão é Onde é que está a Lisete Não Aqui é Quanto é que custa O aluguel da Trotinete Ah pá Ah não Aí houve lá As Trotinetes Da Bolt São um preço As Trotinetes Da Bird São outros preços A gente Epá esquece Mas que anda Na nossa Trotinete Não paga nada Porque é um patrocínio Da Mobizac Ok É uma Trotinete Que é a Zac Até tem patrocínio Que cederam-nos a Trotinete Para a nossa turné Uma Trotinete Lindíssima Com travões E tudo Mobizac Beijinhos Sérgio Beijinhos Foram espetaculares E andamos na Trotinete Com a Lisete Passa aí Passa aí Para o iPad Se faz favor E pronto Mobizac Vai lá Dá-lhe a chave Dá-lhe a chave Que a ver Está mais fácil Olha Mas não te vas embora Adeus Aí vai Vocês cantam Fica aqui Andando na Trotinete Consegues tirá-la? Então a Trotinete é esta É aquela que vocês Estavam a ver ali Consegues tirá-la? Trás lá E a Trotinete Olha Olha mas ganhou um prémio De Best Design A Trotinete E foi a primeira Trotinete Olha é muita gira É muita gira Português Português Em 2004 Fizeram a primeira Trotinete Oh Mobizac Mobizac Espetáculo Mete aí na minha câmera É linda Não Ah não sim Mobizac Não se calhar é melhor Mete-me lá com a janelinha Espera aí Oh Zé Deixa cuidar da minha vida De vez em quando Como é que se abre a porta? Espera lá Zé Ah a porta está aberta Empurras Oh Zé Deixa-me só tratar da minha vida Vamos fazer um destaque A tua cara E depois vamos passar para lá Então vai Faz um destaque Oh Mobizac Vai Vai Não mete a minha carinha lá Ah já está Estas Trotinetes São espetaculares Eu acho que estas Trotinetes São as melhores Trotinetes Do mundo Trotinetes Mobizac Liguem para Mobizac.com Ou me mandem e-mail Para Quero comprar uma Trotinete Arroba Trotinete Mobizac Como é que é? Mobizac Mobizac Foi ensinado Só oi-nos outra vez Ou enviem um e-mail Vai desculpa Mobizac Eu acho que as Trotinetes De Mobizac São as melhores Trotinetes do mundo Se quiserem comprar Uma Trotinete Mobizac Enviem um e-mail Para Eu quero comprar Uma Trotinete Mobizac Arroba Eu quero comprar Uma Trotinete Mobizac Eu posso fazer isto Todas as semanas Eu por acaso gosto De Trotinete Eu tenho uma em casa Com a minha mulher A minha Santinha Eu ainda não tenho Vai ali ao corredor Vai ali ao corredor Vai ao corredor Passa ali Passa ali Não, não Mete ali no corredor Agora passa para o lado de lá Passa para o lado de lá Aí vai eu Podes ir Anda Deixa-me passar aqui Deixa-me entrar Quando acabar o podcast Eu sou maluco por Trotinetes Eu sou maluco por Trotinetes Tenho uma Que a minha A minha Suzana Me ofereceu Há dois anos No Natal E ainda lá está Sim senhora Viste Isto é Uma cena à rigor Espetacular Não, é muita gira E é linda, não é? Não é linda É Sinceramente Mete aí outra vez É a Trotinete Mais linda Que eu já vi E o Emanuel também São Opa, mas não Agora fora brincadeiras E quem for ao site Quem for ao site Pode utilizar a senha Trotinete Para ter um desconto Graças à nossa musica Ai, peraí Olha, só mandarei um beijinho à Marina Que eu sei perfeitamente quem é Um grande beijinho Marina Para vocês Ó, Emanuel Vá lá à câmera deles Já, está fixo Lá se está focado Já Achas que sim? Sim, sim, sim Está? Está, está bom Assim? Está bom Assim? Não, não Assim? Sim Assim? Sim, sim, sim Ok Então vai, vamos à Trotinete Música da Trotinete Chave de Ouro Puxa! Puxa! Comprei-me a Trotinete Para andar com a Lisete Comprei-me a Trotinete Para andar com a Lisete Com a subida O preço está tudo caro Eu deixei o meu carro Parado à porta de casa E comecei a poupar um dinheirinho E a fazer como o vizinho E a mulher que é uma brasa Já andei a pé Andei de skate e bicicleta Nunca fiz como a Lisete Ter o carro sempre parado Comprei-me a Trotinete Comprei-me a Trotinete Comprei-me a bem girasa Para andar na rua, na praça Ela vai para todo lado Comprei-me a Trotinete Para andar com a Lisete Eu ando rua acima Rua abaixo com ela Comprei-me a Trotinete Para andar com a Lisete A coisa que mais adoro É andar montado nela Comprei-me a Trotinete Trot-Trotinete 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 É melhor acender-se a luz Estar de noite, hein? A esquerda, a esquerda Na Trotinete Já está Isso Ah, valente Para cá, cabalinho Para a mulher Todos os dias Quando acordo de manhã Eu tiro a Trotinete Dentro da minha garagem E a Lisete Quando passa a minha porta Com a sua Trotinete Faz sempre uma paragem O que mais gosta É da minha companhia Seja noite ou seja dia Montada Lá vai ela E o que eu mais gosto É da minha Trotinete Para andar com a Lisete Sempre montado nela Comprei-me a Trotinete Para andar com a Lisete Eu ando rua acima Rua abaixo com ela Comprei-me a Trotinete Para andar com a Lisete A coisa que mais adoro É andar montado nela Vai todos agora! Trot-Trotinete 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 Comprei-me a Trotinete Trot-Trotinete 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 Com a subida dos preços Está tudo caro Eu deixei o meu carro Parar na porta de casa E comecei a poupar um dinheirinho E a fazer como o vizinho E a mulher quer uma brasa Já andei a pé Andei de skate e biciclete Nunca fiz com a Lisete Ter o carro sempre parado Caiu na moda Comprei-me a bem girasa Para andar na rua, na praça Ela vai para todo o lado Comprei-me a Trotinete Para andar com a Lisete Aí vai ela! E ao descanso! Comprei-me a Trotinete Para andar com a Lisete A coisa que mais adoro É andar montado nela Comprei-me a Trotinete Para andar com a Lisete Eu ando rua a cima Rua abaixo com ela Comprei-me a Trotinete Para andar com a Lisete A coisa que mais adoro É andar montado nela Puxa aí! Trot, Trotinete 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 Eita! Opa, parei a música Para lá que a minha vai Epá! Epá, gosto muito desta música Por amor de Deus Que as estrelas e a energia Ponham esta música com uma música aí De... Uma das músicas de varão Para a gente se divertir aí este ano Gostaste da música E da Trotinete Ah pá, estou maluca Por acaso Gira! Pô, vocês... Mesmo, mesmo Ganda pinta Não quero mais recordar Mas é que é um patrocínio vosso Um amigo vosso que... Sim, um amigo que arranjou uma Trotinete Não quero mais recordar o site A Trotinete é linda Mobisac Não quero mais recordar este site Mobisac .com ou .pt É .com Tinha razão, tinha razão Mobisac .com Posso fazer isto todas as semanas E podem procurar também no Facebook É Trotinete Espetacular, muita gira Muita gira Muita gira Olha para a malta que gosta de Trotinete Estive agora a lhe experimentar Alta cena Apareçam lá na página Mas posso experimentá-la todas as semanas Se quiserem Está bem, olha Acaminhamos para o fim É... Olha o que é que apareceu aqui 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 Emanuel, mete lá a minha câmera Olha ali O quê? Como é que é? Ali em cima O David e a Lisete do videoclipo O videoclipo está feito É a Lisete Temos que contratar o David Eu sou a Lisete Tenho que ter os cabelos leis O meu nome é David Mas a Lisete nas horas vagas Nas horas vagas Sim, sim, sim Tens uma bolinha ali no canto Como é que se chama a música? Como é que era? Aquela Como é que se chamava? Aquela Põe o Emanuel a ouvir O Zeca Gão Olha, mas tens que explicar aí Que não é Zeca Não é O Zeca Gão O Zeca Gão Tem tudo para ser espetacular É pá, eu também acho que sim Aliás, vai ser o maior sucesso que a Trotinete Ouças, não me digas Não me lo digas, mochacha Tens que ir tocar Tens nada Ah, pois, tu tocas Não, não, vem para aqui É fácil, olha Não, não, anda para aqui Vais apresentar a música tocada aqui Não, tens o pedal aqui no chão se precisares Tens o som de piano Deixa-me lá aí, Paulo E a ver se eu consigo Estes fones Estes fones Cheiram bem Têm um perfume Eu não me lembro do perfume que eu uso É Pronto, tem um cheiro fixe Não, Jean-Paul Gaultier Sabes porquê? Este é num dos concertos O nosso trompetista Apareceu no concerto Com um cheiro que eu cheguei lá e assim Eita, o que é isto? Como é que tu te chamas? És 9-1 És 9-1 És Yorne És Yorne E depois ele disse-me qual era o perfume E eu comprei uma coisinha E ando a usar desde então Pronto Não resulta comigo Nenhum dos músicos pergunta Se eu estou bem Uma número de telefone És Yorne Lembras-te que nós Tu és Ah, tu és Sim És da Tu viveste a minha A minha juventude também A gente só fazia amizades Com a malta que fosse 9-6 Não 9-6 És 9-6 Sou Sou Então Estás a ver? Que és o meu amigo É que se tu fosses 9-1 Oh puto, já foste Porque ainda te vou mandar mensagem Só dá para mandar toques Só dá para mandar um toque És Yorne Aí és Yorne Eu lembro-me disto És Yorne És 9-1 Na casa é Carlos Podes, eu vou-me sentar aí Eu vou-me sentar aí De baixo De baixo Aqui as fones Apresenta a música Pronto Apresenta a música Oh Vera Ai, eu esta não sei cantar Sabes, sabes Não sei não Sei Sei, não sei A tua câmara Agora é esta Mas ele se a olhar Podes não sabe Para a letra da música Vai-me dar alto A música Quem me deu a conhecer Esta música É um rapaz de Zimbra Chamado Pedro Valadas Olha, sobe o piano Um bocadinho E o grupo Sobe mais um bocadinho Ok Claro E diz assim A música chama-se Zé Cagão Uns conhecem E outros não E uns vão gostar E outros também não Mas como já passa Da meia-noite Que se lixa a taça Tem que ler Porque isto É uma letra Muito profunda E diz assim Ó Zé Cagão Já que gasto Ainda não Esse grosso cagalhão Que até faz doer o cu Ó Zé, ó Zé Vé lá Se vem alguém Podes cagar à vontade Que agora não vem ninguém Ó Zé Cagão Ai, Manuel Andar a ver isto Ele está a fazer o quê? Ele foi à casa de banho Será que ele é o Zé? Ai, vai, vai, vai Ó Zé Cagão Já que gasto Ainda não Esse grosso cagalhão Que até faz doer o cu Ó Zé, ó Zé Vé lá Se vem alguém Podes cagar à vontade Que agora não vem ninguém Pus-me a cagar de joelhos Para não cagar o capote Pus-me a cagar de joelhos Para não cagar o capote Levanta e me dei três pedos Fica aí Às portas da morte Levanta e me dei três pedos Fica aí Às portas da morte Ó Zé Cagão Já cagaste Ainda não Esse grosso cagalhão Que até faz doer o cu Ó Zé, ó Zé Vé lá se vem alguém Podes cagar à vontade Que agora não vem ninguém Ó Zé Cagão Já cagaste Ainda não Esse grosso cagalhão Que até faz doer o cu Ó Zé, ó Zé Vé lá se vem alguém Podes cagar à vontade Que agora não vem ninguém Pus-me Pus-me, pus-me Pus-me a cagar coisas velhas Albardas e ferraduras Pus-me a cagar coisas velhas Albardas e ferraduras Tenho que o todo arruinado Tenho que o todo arruinado De cagar coisas tão duras Tenho que o todo arruinado De cagar coisas tão duras Ó Zé Cagão Já cagaste ou ainda não Esse grosso cagalhão Que até faz doer o cu Vá lá todos Ó Zé, ó Zé Vé lá se vem alguém Podes cagar à vontade Que agora não vem ninguém Para acabar Quem diz que o cagar não custa De certo não tem cagado Quem diz que o cagar não custa De certo não tem cagado Quando o cagalhão é grosso Deixo ao cu todo estourado Quando o cagalhão é grosso Deixo ao cu todo estourado Ó Zé Tenho ajuda aqui ou não Vai, vai, vai Ó Zé Tá aqui Ó Zé Ó Zé Cagão Já cagaste ou ainda não Esse grosso cagalhão Que até faz doer o cu Ó Zé, ó Zé Vá lá se vem alguém Podes cagar à vontade Que agora não vem ninguém Ó Zé Cagão Já cagaste ou ainda não Esse grosso cagalhão Que até faz doer o cu Ó Zé, ó Zé Vá lá se vem alguém Que podes cagar à vontade E agora não vem ninguém É O orgulho Nunca pensei É o melhor que se pode arranjar A esta hora Nunca pensei E quem diz que o cagar custa De certo nunca cagou O fato de cagar para vós Nunca o cagar gostou Já desivocagem Olha, foi um prazer Foi um prazer Ó, assenta-te ali Para um despedido de vocês Depois deste A retabilidade Já estamos aqui Há duas horas e pouco Olha Ai, o que aconteceu aqui? Foi um prazer Foi um prazer estar convosco Muito obrigado Obrigado Nós pelo convite Espero que tenham gostado De jantar E estar aqui com a malta Maravilha O jantar então foi Top Deixa-me só vir aqui Ao vosso Vocês têm Instagram, Facebook? Temos, temos, temos É procurar Instagram tens? Tenho o segundo Chave do espetáculo Ok Deixa-me só vir aqui Espetáculos Espetáculo Espetáculo Chave do espetáculo Olha, ainda não vos segui Eu vou começar a seguir Olha, mais um No Facebook No Facebook seguia No Facebook seguia Estamos à angaria A malta aqui para o Instagram Mas isto no Instagram Parece que é difícil Seguir Olha, cliquei em Seguir também Sim senhora Estava aqui Me também Segui também Vocês estão aqui no Olha, precisaram Uma fotografia da gente aqui Oh, coração Já pus coração Oh, o bovinho Já pus coração Olha, beijinho Vou comentar Beijinho Beijinho À avó Beijinho à avó Anda Beijinho à avó Já pus lá um comentário Beijinho à avó Meus amigos Até à próxima Se vocês quiserem Muito obrigado 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 Foi embora Volto na próxima Semana Na próxima semana Vamos Que dia é hoje? Eu não sei que dia é hoje Hoje é o 11 Próxima semana Vamos ter cá o GNTK Lembra-se daquela música Que a Jéssica Cipriano Fez uma versão acústica Do Raízes É uma versão De uma música Do GNTK Que a Jéssica Onde a Jéssica Também canta E na próxima semana Vamos ter-los cá GNTK Na próxima semana E quizás Se calhar A Jéssica Também cá aparece O Emanuel Vai aparecer de certeza Porque ele não tem casa Mas para a semana Não tens de trabalhar Pronto Para a semana Vem só aqui Olha a minha câmera Para a semana Vem só cá curtir Os convidados desta noite Foram o Zé Carlos E a Vera Do Chave de Ouro Espero que a gente Se volte a encontrar Muita vez aí na estrada É bom sinal Pois é É bom sinal Não te lembras do meu nome É a mulher do Zé Mas quem será O pai da criança Eu sei lá Sei lá Eu sei lá Sei lá Mas quem será Não Trotinete para acabar Não estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Gostei muito do Trotinete Meus amigos Até para a semana Se tu os quiser Zé Carlos Obrigada Vera Foi espetacular Espero que vocês Tenham um ano Cheio de concertos E de festas E como diz o Quinzena De coisinhas boas Para a gente Grande abraço Até quarta-feira Volte quarta-feira Vera e Zé Carlos E Emanuel Moura Muito obrigado Emanuel Muito obrigado Emanuel Tchau Até já Eu não consigo ver Esta distância Emanuel O que é que está Dizendo ali